Fala turma, ótima noite, acredito que já estamos ao vivo para mais uma live aqui com vocês sobre Google Ads onde hoje eu vou abordar um tema assim, muito importante principalmente para quem está pensando em começar no Google Ads está pensando em começar com essa estratégia de tráfego pago pessoal ou até para você mesmo que está aí tentando está tentando ter um resultado e não está conseguindo, está empacado está tendo prejuízo, o só empata, não consegue ter lucro calma, respira um pouco, de repente dá um passo para trás analisa o que eu vou te falar aqui hoje para ver se vai fazer sentido para você porque o que eu vou te mostrar hoje já é provado que funciona, ok? Eu particularmente já testei o que eu vou ensinar aqui para vocês vários alunos e mentorandos já testaram e o que eu vou mostrar para vocês aqui é algo que funciona pessoal, beleza? Então se prepara para essa live aí, desliga todas as suas distrações se concentra aqui, tenta sair do ambiente aí de distração, de barulho para que você realmente possa mudar a sua vida com os conteúdos que você está estudando porque de nada adianta você ficar aí só olhando e realmente não se dedicar o máximo que você pode, tá bom? Então estou fazendo essa live hoje aqui gratuitamente para ti não estou te cobrando nada, só te peço aí que você foque a sua atenção que você deixe o dedo aqui no like, né? Eu faço as lives aqui, eu esqueço de pedir like, inscreva-se no canal deixa aí teu comentário, então já aproveita aqui já dá essa moeda de troca aí para mim, é assim que você paga por esse meu serviço aqui no YouTube basta não dar um comentário, clicando aí, dando um like isso não vai te cobrar nada por toda essa entrega que eu vou te dar aqui hoje, beleza? E já estamos com algumas pessoas aqui ao vivo o Rivelino já chegou cedo, hein, Rivelino? A Cleide Mendes também estava conversando comigo mais cedo já está por aqui e é isso, pessoal, vão chegando, vão chegando que tem muito conteúdo hoje para passar para vocês e como vocês já sabem, eu não gosto muito de enrolar o material já está aqui pronto eu vou partir direto para o campo de batalha, beleza, galera? não vou ficar aqui 10 minutos enrolando para o povo chegar, não o conteúdo vai começar agora, vai começar agora o conteúdo e no final da live eu vou tirar todas as dúvidas de vocês então não se aperreis se você postar um comentário aqui agora e eu não te responder em 5 minutos é porque eu estou focado aqui passando o conteúdo para que você aprenda, ok? e aí depois eu vou ficar assim aqui, trocando ideia com vocês tirando dúvidas, conversando então tenha certeza aí que hoje vai ser uma noite muito boa espero que seja uma noite muito agradável aqui com vocês então vamos lá, pessoal hoje a gente vai falar sobre como eu iniciaria no Google Ads com apenas 100 reais ou com pouca verba tá bom? Ah, eu tenho um pouco mais que isso, enfim é com pouca verba então se liga que o conteúdo hoje vai ser focado nisso daqui é exatamente o que eu faria o que eu colocaria na minha vida, no meu negócio se eu estivesse começando agora com pouca verba, ok? então vamos lá já vou compartilhar direto aqui o nosso documento para a gente ver tudo o que eu tenho para mostrar hoje tá bom, galera? então, primeira coisa tá? é realmente possível, Leandro? é realmente possível começar com tão pouco, pessoal? isso aqui é uma dúvida de muitos, né? porque as pessoas às vezes duvidam às vezes ver pessoas faturando 100 mil, 200 mil tá? mas o seu foco não é esse quem está começando com 100 reais, galera o foco de quem está começando com 100 reais não é fazer 100 virar 10 mil, virar mil logo de cara sem você ter nenhum conhecimento eu acho que quem está começando com 100 reais o primeiro objetivo é fazer virar 200 reais pega esses 200 e fazer virar 400 reais pega esses 400 reais e virar 800 reais eu acredito muito nisso que você ganha conhecimento, que você evolui e que os seus ganhos, tá? seus ganhos vão evoluir juntamente vão evoluir juntamente com você tá bom? então, é nisso que eu acredito e é assim que eu vou seguir conduzindo essa nossa apresentação de hoje com essa mentalidade então já pega essa mentalidade aí aqui não é negócio de jogo de tigrinho aposta essa coisa aí que você vai contar com a sorte pra de repente ter algum resultado não é a ideia aqui hoje, tá? a ideia aqui hoje é te mostrar algo validado algo que você pode replicar na sua vida Leandro, me prova me prova, Leandro que não é da boca pra fora isso que você tá falando ok? eu sei que talvez você esteja chegando aqui nesse vídeo pela primeira vez não me conheça muito bem mas se você analisar aqui os vídeos do meu canal vai ter vários vídeos onde eu vou falar eu vou mostrar resultados meus inclusive dessa estratégia aqui que eu vou ensinar pra você depois que eu ensinar aqui a estratégia que eu mostrar qual é aí você futuca lá o meu canal pra encontrar mais informação sobre isso mas eu quero aproveitar e mostrar também resultados aqui de pessoas como vocês, né? que começaram do zero começaram sem ter a certeza se isso ia dar certo ou se não ia dar pra vocês terem certeza que o que eu tô falando aqui é verdade então eu vou até trazer aqui pra tela do computador acho que vocês já estão vendo aí olha só o resultado desse aluno aqui que é o Edvaldo Júnior ele entrou no treinamento e a primeira estratégia que ele aplicou foi exatamente a estratégia que eu vou falar aqui hoje certo? então tá até escrito aqui, né? rede de display já acabou com o meu segredo aqui mas tudo bem então hoje aqui ele bateu os R$333,00, né? ele até falou que tinha uma diferença aqui nas vendas mas era por causa de um boleto acho que um Pix que não tinha contabilizado ainda a gente tem também aqui outro caso de outro aluno fazendo a estratégia na rede de display tá certo? então conseguiu destravar aqui na plataforma Edus aqui já é uma outra plataforma comissão de R$245,00 galera essa comissão aqui pra essa estratégia é fora da curva tá bom? olha outra pessoa aqui vendendo na gringa inclusive ó Leandra, abençoado depois apliquei a estratégia primeira venda na RD, galera na rede de display ela tava tentando há quase um mês beleza? e olha só não, é isso mesmo é que eu tinha pra falar pra vocês tá? então vocês perceberam que tem pessoas tendo resultados com isso, galera? tem pessoas tendo resultados pessoas reais se você for no meu Instagram tem destaques fixos que você também pode verificar resultados de alunos eu sempre posto lá, né? não vou ficar aqui enchendo o saco de vocês mostrando um monte de resultado porque sinceramente ficar mostrando meus ganhos ficar mostrando resultado de um monte de gente gera mais ansiedade não te traz informação útil nenhuma e não ajuda em nada a você crescer no seu negócio eu gosto de mostrar isso aqui só pra quebrar objeção pra vocês entenderem que funciona mas foca de verdade, galera esquece um pouquinho esse negócio de ganhar dinheiro rápido de enriquecer rápido esquece um pouquinho isso foca um pouquinho só em aprender foca um pouquinho no conteúdo na estratégia no processo, né? eu até tenho a pulseirinha aqui que eu peguei com o meu mentor que é confiar no processo, galera confiar no processo não é meramente ter é um pouco tem a ver com ter fé mas é algo mais tangível porque o processo é algo que você faz é algo que você estuda você testa e você vê o resultado e você consegue controlar esse resultado ajustar esse resultado então é algo, galera que tá no seu controle não é só pensamento positivo eu acredito muito na lei da atração nas energias em Deus no universo mas tem que ir além disso, tá? você tem que ter sim essa intenção tem que ter a fé tem que querer mas você tem que fazer se não fazer não vai ter resultado beleza? então é possível sim direto postular resultado de pessoas com 100 reais tendo resultado com 50 reais tendo resultado e por aí vai ok? uma dúvida que me perguntam Leandro mercado brasileiro e mercado internacional qual o melhor pra começar? lembrando gente que toda essa mentoria de hoje aqui é sobre iniciar com 100 reais sobre iniciar com baixa verba ok? então vocês tem que se apegar nisso porque às vezes a pessoa entra no meio aqui ou não pegou aqui o fluxo e vai achar que eu tô falando doideira eu não tô falando doideira o que eu vou falar aqui hoje é pra quem tá nesse cenário se você tem mais verba você tem mais experiência você quer trabalhar produto super disputado com altíssimo volume de busca não é esse cenário aqui beleza? aí não é não é desse tipo de estratégia que eu tô falando vamos focar aqui hoje em como a gente levantar um caixa como a gente sempre tá ganhando dinheiro aqui investindo no Google pra gente poder reinvestir crescer cada vez mais como é que a gente vai anunciar com um risco menor de perder e um risco maior de ganhar beleza? então se liga nisso aqui que vai ser conteúdo bom inclusive essa parte aqui da gringa eu vou deixar pra aprofundar com vocês no final fechou? então seja bem-vindo aí José que chegou por agora também Regina Cordeiro Alessandro tamo junto galera tão me ouvindo bem né tão respondendo aí então acredito que tão me ouvindo bem e olha só galera qual é o desafio qual é o desafio em ter pouca grana pra anunciar e eu quero que você fique aí comigo que eu vou mostrar algumas coisas práticas pra você tá eu vou abrir aqui minha plataforma de anúncio vou dar exemplo aqui de como escolher produto o negócio aqui vai pegar fogo hoje então vai ficando aí não sai daqui agora não em compensação não vai ser um vídeo de 10 minutos que em 10 minutos você não consegue ensinar ninguém a ganhar dinheiro né se você acredita nisso aí meu irmão infelizmente eu não sou a pessoa que vai conseguir te ajudar mas vamos lá Leandro qual o primeiro desafio na sua opinião primeiro desafio galera é encontrar a estratégia com o menor custo por venda possível eu vejo pessoas aí que tem 100 reais 200 reais e falam assim Leandro se eu começar aqui com CPC o produto aqui tá com CPC de 15 reais 20 reais o que é que você acha Leandro galera imagina você começar com CPC de 20 contas ou de 15 reais você com 100 reais pra anunciar vai dar ruim né galera então não vai ser qualquer estratégia que vai caber com o seu bolso você tem que saber escolher a estratégia certa não é porque fulaninho ou cicraninho tá fazendo tal estratégia que você tem que começar por aquela estratégia inclusive tem um monte de guru né que se diz guru aí fora que guru na verdade é uma palavra boa infelizmente banalizar a palavra guru mas o fato é que tem muita gente aí fora muitos professores que não tem responsabilidade com o aluno ele faz de um jeito e pra ele só tem aquele jeito ele vai ensinar todo mundo fazer daquele jeito ele não vai levar em consideração o cenário socioeconômico do aluno a preparação que o aluno tem e eu acho isso uma falta de responsabilidade ok por isso que você tem que ensinar pra pessoa de acordo com o cenário dela mas vamos continuar aqui segundo desafio nosso aqui no display precisa saber escolher o produto certo pra esse cenário beleza não vai ser qualquer produto que eu vou ter uma verba aqui de 50 a 100 reais e vou conseguir fazer aquele produto rodar vai faltar caixa pra testar o produto então a gente vai falar sobre isso aqui ok terceira dificuldade aqui terceiro desafio né galera desafio galera toda vez que você pensar em um problema troca esse nome problema não chama problema de problema não chama problema de desafio encara o desafio e vença o desafio beleza então terceiro vai ser criar a campanha para o público quente com maior chance de venda tá público quente você já deve estar imaginando aí que é o fundo de funil mas eu vou falar além do fundo do funil hoje com vocês ok então bora lá então tem que criar a campanha do jeito certo eu vou mostrar vou falar sobre a configuração da campanha aqui hoje então vai ficando aí comigo quarto ponto do desafio aqui tem poucas chances para errar galera porque pouca chance para errar se eu tenho 100 reais eu vou conseguir testar um, dois produtos no máximo com o que eu vou passar aqui para vocês ok e se você errar na campanha por exemplo se você tiver uma meta de 50 reais para testar aquele produto mas você configurou a campanha de algum jeito errado e você só viu isso depois você vai ter que descartar aqueles 50 reais e vai ter que testar de novo com esses 50 então vai ser o seu último teste desses 100 reais até você conseguir mais 100 para testar beleza então isso significa que você vai ter que ter mais dedicação nos estudos muito mais dedicação nos estudos eu tive alunos que falaram assim para mim pô Leandro eu fiz a minha primeira venda mas eu fiquei quase um mês estudando treinamento eu até criei umas campanhas para pegar a mãe ali mas não deixei rodar quando eu ganhei confiança eu subi e já consegui vender de primeira porque teve paciência galera aguentou a ansiedade você está entendendo? porque ó como é que você tem pouco dinheiro você tem pouco conhecimento aí você já quer começar de qualquer jeito do jeito mais difícil possível fazendo vários tipos de teste ao mesmo tempo mexendo toda hora na campanha vai dar ruim vai dar ruim para dar bom tem que ser mais ou menos como eu vou te falar aqui beleza? então você precisa estudar mais do que aquela pessoa que tem grana porque quem tem grana galera eu já vi várias pessoas falando assim primeiro eu vou gastar uma grana aqui eu vou começar depois eu vejo o que é que eu faço aí a pessoa tem dinheiro ela pode gastar aquela grana para testar porque fazendo você também aprende inclusive se perguntar assim pô Leandro eu aprendo mais fazendo do que eu estudando eu fico até na dúvida do que é que mais aprende só que se você for aplicar o tráfego pago anúncios sem estudar você vai queimar muita grana até você aprender por isso que eu recomendo que você estude primeiro mais e depois você aplica porque é seu dinheiro que está em jogo quem tem pouca grana galera tem que ir um pouco mais devagar não tem para onde correr eu até coloquei aqui controlar a ansiedade foco no estudo e na aplicação e essa controlar a ansiedade não é da boca para fora não tá? por que controlar a ansiedade porque o que eu vejo que acontece é que a pessoa ela entra no grupo de alunos do curso começa a seguir um monte de gente no Instagram começa a assistir um monte de vídeo no YouTube aí ela vê fulano tendo resultado ciclano tendo resultado outro faz 5 mil outro faz 3 mil outro faz 10 outro faz 20 e aí você fica doido meu amigo você fica doidinho aí você fala assim ah eu paguei o treinamento eu fiz uma mentoria e eu não consigo ter resultado porque você fica na ansiedade sabe o que você fica fazendo? você fica fazendo isso aqui você fica olhando a grama do vizinho e fica se comparando com o vizinho cara você não sabe o background daquele vizinho o quanto ele tinha para investir se ele está estabilizado na vida dele o quanto que ele pode arriscar se ele já tinha algum conhecimento se não tinha algum conhecimento se ele tem mais disponibilidade de tempo que você se ele é mais desenrolado na internet que você se ele entende mais de mercado de vendas de análise de métricas você não sabe pessoal então para de se comparar não se comparem vocês tem que se comparar com você mesmo se você ainda não fez a sua primeira venda se pergunte o que é que você de hoje por exemplo aqui o que é que Leandro de hoje poderia fazer diferente do Leandro de ontem para eu ter resultados o que é que eu vou poder fazer amanhã para eu superar o que eu fiz hoje e não o que fulano fez e não o que o cicrano fez a gente mostra resultado para vocês eu sei que às vezes gera um pouco dessa ansiedade mas não é para gerar essa ansiedade a gente mostra para motivar vocês para ver que o negócio funciona tá bom então esquece um pouco o foco do dinheiro em si não é para entenda que não é para perder o foco da venda não é para perder o foco da venda só que a venda é uma consequência de focar em que? focar na estratégia focar no produto focar na métrica focar na sua estrutura própria focar se a estratégia que você está aplicando está de acordo com o que você estudou revisar estudar mais sobre o produto entender qual é o melhor público o foco é nisso galera o foco não pode ser em ficar olhando vídeos aleatórios estratégias aleatórias cara isso aí vai destruir o resultado de vocês não vou aprofundar muito nisso que hoje aqui não é aula motivacional e vamos embora bom qual é a estratégia que possui o menor custo para anunciar no Google Ads e aí que está se você ainda não deixou o like aqui nessa live boa chance deixa o like aí que eu estou entregando ouro deve ter aluno meu aqui aluno sabe que muitas das coisas que estão aqui dentro eu revelo dentro do treinamento galera então eu estou liberando ouro para vocês aí beleza deixa o like aí deixa o seu comentário sobre o que você está achando recomenda esse vídeo aí para outras pessoas vamos embora e a estratégia é a nossa queridinha aqui né rede de display no YouTube gente tem alguém aqui que não conhece a estratégia de rede de display no YouTube eu quero que você fale aqui no chat comigo tá se você conhece a estratégia da rede de display ou se você ainda não conhece essa estratégia aqui comenta aí para mim que já já eu vou olhar que tem um delay entre o tempo que eu pergunto e vocês respondem aqui beleza mas Leandro porque essa é a melhor estratégia a gente vai entrar agora nesse assunto aqui porque como eu disse não é à toa tá e o Rei Veleno falou corretamente aqui as pessoas querem tudo muito rápido isso é o efeito que a gente chama efeito TikTok né galera a gente acostumou muito com vídeos curtos conhecimento rápido muita comunicação muitas redes sociais a gente consegue tudo rápido hoje em dia com a internet você pede uma comida 10, 20, 30 minutos a comida está aí na sua casa não seja lá qual comida for então o nosso dia a dia nossa praticidade hoje de conseguir as coisas aumentaram isso gera toda essa ansiedade aí o Antônio está falando de Aracaju seja bem-vindo Antônio seja bem-vindo todo mundo que chegou por aí tá bom pessoal no final vou abrir para perguntas e respostas podem deixar suas perguntas podem interagir mas vamos lá por que que a rede de display Leandro é a melhor estratégia sendo que na maioria dos cursos na maioria dos vídeos do YouTube vocês vão ser recomendados a iniciar pela rede de pesquisa por que Leandro então diz aí pra mim porque eu aprendi de um jeito diferente então se liga no que eu vou te mostrar aqui agora porque o mercado muda galera tá o mercado muda e a gente tem que aproveitar essas mudanças então primeiro lugar o YouTube gente é o segundo maior buscador do mundo ele só perde para a rede de pesquisa do Google beleza? então se a gente quer anunciar para pessoas que tem uma intenção de compra o segundo lugar depois da rede de pesquisa do Google vai ser o YouTube então esse é o grande ponto aqui pra gente segundo grande ponto possui um dos menores custos por cliques do Google né? o Google a gente pode anunciar campanhas de vídeo campanhas de pesquisas campanhas de display tem outros tipos de campanhas que não convém pra gente afiliado essas são as três que a gente mais roda e dessas três a rede de display ela acaba disputando ali com as campanhas de vídeo porém as campanhas de vídeos elas acabam tendo um pouco menos de escala quando é em feed e ela não tem ali o fundo do funil verdadeiro como tem a rede de display então ela é uma estratégia que você vai precisar de um pouco mais de caixa eu realmente não recomendo o aluno ele já começar direto com campanhas de vídeo ok? exceto a campanha de vídeo em feed se você já tiver conhecimento de criação de vídeos entender aquelas estratégias de vídeo review aí nesse caso você poderia partir pra essa estratégia mas como eu sei que é a menoria de vocês que vai ter esse conhecimento o ideal se você tá com pouca verba tá começando é você fazer a rede de display esquece as campanhas de vídeo por enquanto tá bom? olha a Simone falou que não conhece essa estratégia da rede de display o Lucas Mota falou que também não conhece e é o seguinte pra vocês que não conhecem vocês vão fazer o seguinte pessoal vocês vão entrar aqui no meu canal do YouTube vou mostrar aqui pra vocês não se perderam vou acessar aqui o meu canal ok? vou acessar aqui o meu canal vocês vão vir aqui nessa aba aqui chamada playlist quem não sabe tem um ouro aqui dentro viu galera? tem muito ouro aqui dentro aqui dentro vai ter uma playlist completa de rede de display onde é que tá ela aqui? curso rede de display aqui ó olha só essa playlist aqui ó essa playlist aqui galera tem vários vídeos sobre a rede de display então hoje nessa aula eu não vou conseguir cobrir tudo que tem aqui né? mas Leandro vou assistir essa vou assistir essa live com você vou entender esse conteúdo como é que eu faço depois bom se você tá no meu treinamento na comunidade mestres do Eds lá dentro você tem tudo organizado de forma procedural passo a passo completo bem melhor pra você consumir Leandro eu quero ver esse conteúdo gratuito vem nessa playlist minha aqui galera que cara tem muito ouro aqui dentro tá? tem muito ouro aqui dentro é só isso que eu posso te dizer então se você não sabe o que é essa estratégia da rede de display pesquisa assim ó Leandro rede de display ou vai na minha playlist tu vai achar um monte de coisa sobre isso mas resumindo galera a rede de display é anunciar com imagens dentro do YouTube ok? deixa eu ver aqui ó um vídeo que esteja aberto meu aqui pra mostrar pra vocês aqui pior que nessa live aqui vai ser ruim pra mostrar bom enfim quando a gente acessa aqui o YouTube aparecem as imagens aqui do lado direito aparecem as imagens aqui embaixo tá vendo a imagem aqui do lado direito? explore anúncios do Google e aqui é um Google é o próprio Google né fazendo um anúncio de imagem então é assim que a gente vai anunciar com imagens pessoal Leandro? não tenho que mostrar o rosto? não tenho que mostrar o rosto tenho que ter canal do YouTube? não tenho que ter canal do YouTube preciso ter câmera? não tenho que ter câmera você não vai gravar nada simplesmente você vai anunciar no vídeo de outras pessoas imagina tá passando aqui um vídeo meu e aí você tá anunciando o meu curso aqui no meu vídeo ou você tá anunciando o curso de inglês de alguém no canal de inglês dessa pessoa ou em um vídeo que fala sobre curso de inglês então essa é a estratégia da rede de display galera e por que isso aqui é fundo de funil? porque pessoal para pra pensar imagina a pessoa assistindo um vídeo de como costurar e você vendendo um curso de costura pra ela faz sentido ou não faz sentido? imagina a pessoa tendo um treinamento e você vendendo o treinamento dela sobre um vídeo um vídeo de análise um vídeo de review sobre como funciona o treinamento daquela pessoa galera quem assiste vídeo review de um treinamento de um produto físico tem alta intenção de compra quem assiste o canal do dono de um produto tem alta intenção de compra pra comprar aquele produto então é assim que a gente anuncia na rede de display a gente anuncia no canal do produtor e a gente anuncia em vídeos reviews calma que quem é mais avançado eu também vou falar do meio do funil que a gente vai fugir um pouco disso daí mas eu espero que Lucas Simone que não conhecia já tenha entendido que significa que nós vamos anunciar com imagens dentro do youtube não se preocupe em entender tudo agora beleza continuando aqui porque que essa estratégia é uma das melhores porque ela é excelente pra anunciar tanto pro fundo como pro meio do funil eu vou falar mais sobre isso aqui hoje meio do funil galera então aqui você vai ter duas possibilidades eu recomendo que você comece pelo fundo vai ser um pouco mais fácil de você lidar com toda a situação e aí depois você parte pro meio do funil lembrando eu Leandro é assim que eu seguiria com 100 reais estratégia da rede de display pra anunciar em canais do produtor em canais de vídeo review pro fundo do funil ok então vamos embora vamos ver aqui agora qual é o nosso o nosso próximo item que diz porque que essa estratégia é melhor primeiro galera a maioria dos afiliados começam pela rede de pesquisa eu já falei isso com vocês então tem menos concorrência ah Leandro mas o display tá saturado o display tá isso já tem muita gente fazendo display meu amigo meu amigo meu amigo você acha que tem mais pessoas fazendo display do que rede de pesquisa sinto te dizer mas você está errado com essa informação e eu falo isso porque eu tenho uma visão ampla do mercado galera eu tô em vários e vários treinamentos mentorias eu sou amigo de uma galera inclusive vários amigos meus que tem curso de Google Ads eles nem ensinam rede de display e os que ensinam começa tudo com rede de pesquisa então assim se você for pegar os produtos mais batidos pra fazer rede de display realmente ele vai estar um pouco mais concorrido só que galera galera calma eu vou explicar mais aqui pra você entender o porquê que a rede de display é tão boa talvez você não tenha essa visão macro que eu tenho primeiro olha só isso a quantidade de vídeos espectadores do YouTube tem crescido absurdamente tá eu não sei se você é um usuário frequente da plataforma YouTube eu sou muito eu consumo muito mais YouTube do que Instagram por exemplo e velho eu fiquei perplexo até com os números que eu pesquisei sobre o crescimento do YouTube em 2022 e 2023 foi algo assim surreal galera então se a plataforma tá crescendo significa que tá vindo mais tráfego pra plataforma quanto mais tráfego desafoga a concorrência então não faz nenhum sentido eu pensar que tá tendo mais afiliados e o que o mercado vai ficar mais inflado seria verdade o seguinte se eu tenho mais afiliados e eu não tivesse novos produtos não tivesse novos espectadores e não tivesse novos vídeos se eu estou tendo novos vídeos novos espectadores e novos produtos onde é que tá a saturação? matematicamente falando eu quero que você me diga ok? porque aqui eu não tô pra brincadeira não galera eu não tô pra ficar de pensamento ah eu acho que isso eu acho que fulano me disse analisa o dado cara tô te dando informações aqui pra você analisar dados pra não ficar preso em que fulano disse que é assim então é assim né? então cara tem que estudar tem que entender o fundamento do porquê que aquilo é de um jeito ou é de outro beleza? e as pessoas galera essa aqui também foi uma pesquisa que eu fiz tá? as pessoas elas estão cada vez voltando a assistir vídeo longos tá? você já percebeu isso? se você percebeu isso conta isso aí pra mim tá? que tem pessoas já inclusive psicólogos pessoas que entendem redes sociais falando sobre isso que essa febre dos vídeos muito rápidos tá começando a acabar as pessoas aos pouquinhos estão voltando para um conteúdo mais profundo eu até coloquei aqui ó canais darks bombando eu não sei se você sabe que estratégia é essa mas é a estratégia de você ter um canal no YouTube onde você não aparece fica passando aqueles vídeos aquelas imagens e uma voz por trás pode ser até a voz de uma pessoa mas a pessoa não aparece e Leandro o que é que esses canais darks tem a ver com a gente que faz o display no YouTube? tem tudo a ver né galera? aqui são mais pessoas fazendo vídeos cumpridos quando mais cumprido é um vídeo mais aquele vídeo aquela informação entra na mente da pessoa e mais aquela pessoa fica preparada para uma compra ok? isso faz também com que as pessoas passem a consumir menos vídeos curtos e elas mudem o hábito para consumir vídeos longos então acredito que essa questão até dos canais darks ajudou a tirar um pouco a galera dos shorts dos reels do tiktok para poder voltar essa galera para conteúdos mais densos onde elas realmente aprendam alguma coisa então quem está no YouTube galera não está muito assim para se divertir quem está no YouTube está um pouco mais para resolver um problema pesquisar uma coisa ver uma informação sobre um produto então eu considero que o YouTube ele é uma plataforma para venda direta venda direta anúncio e venda direta bem melhor do que o Instagram bem melhor do que o TikTok por causa disso ele se assemelha muito ao Google pessoa pesquisa se informa e compra ok? então os canais darks nos ajudaram a ter mais tráfego são mais vídeos onde nós podemos anunciar e por mais que o canal dark talvez não tenha um produtor ali na frente já já vocês vão ver aqui quando eu falar sobre meio de funil onde que esses canais darks entram ok? quem já é mais espertinho já deve ter feito a ligação meio de funil canal darks isso aqui é um combo nunca vi ninguém falar isso aqui em curso nunca vi ninguém falar isso aqui em curso então estou ensinando para vocês coisa que eu estou desenvolvendo aqui da trincheira beleza? mas vamos embora vamos embora que eu tenho muito conteúdo e eu não posso deixar de passar esse conteúdo aqui para vocês e eu não quero me alongar demais porque eu sei que tem uma galera que não aguenta assistir uma hora de vídeo a pessoa quer ganhar 10 mil por mês mas não aguenta assistir uma hora de vídeo eu não entendo mas tudo bem vamos lá como escolher um bom produto tendo baixo orçamento o fator determinante esse aqui eu vou botar de vermelho determinante vai ser o preço e a comissão do produto preço e comissão do produto galera é determinante porque Leandro você por acaso meu amigo minha amiga vai querer pegar por exemplo um produto que custa 500 reais e você só tem 100 reais para anunciar ele vai pegar um produto que é mil reais para o consumidor final sendo que tu só tem 100 reais para rodar de caixa eu não acho muito interessante né? então o que eu Leandro faço que aumenta muito as minhas chances de venda é fazer o seguinte já que eu estou com pouca verba tá? eu prefiro produtos que custem 100 reais ou menos Leandro eu vou passar a vida toda vendendo produtinho de 100 reais não criatura tu vai ficar vendendo esses produtinho aqui de repente até tu botar mil reais no bolso de loucro você tem mil reais de bolso aí para gastar que não vai fazer falta na sua família na sua casa no seu orçamento então beleza vamos começar algo mais pesado mas você ainda não tem essa grana galera faz seus mil reais primeiro com esse tipo de produtinho tu vai vender fácil esse tipo de produto a pessoa não tem muita objeção em comprar um produto de 50, 80, 100 reais não tem objeção se você for para a rede de pesquisa vender produto de 100 reais até dá mas dificulta porque dificulta mais porque na rede de pesquisa o CPC já é um pouco mais alto do que no display só que no display esse produto aqui fica lucrativo eu tenho até aqui resultado de fui um mentorando nesse caso que ele tinha um produto que custava acho que 24,90 a comissão dele era 13 ou 14 reais e ele tinha lucro numa campanha dessa você acredita nisso então assim vai devagar existe um processo para cada cenário que você está vivendo beleza próximo item aqui escolha aqueles que pagam maiores percentuais de comissão o que quer dizer isso Leandro tem produto gente que ele custa 97 até o preço aqui no marketing digital é 97 ninguém bota 100 e tem produto desse aqui que vai te dar 30% de comissão e tem produto desse que vai te dar 80% de comissão ou seja você vende um produto de 97 você bota 70 e pouco ali 80 reais no bolso cara bom demais isso daí o cliente está gastando um valor e 80% da comissão está entrando para ti isso é bom demais então se você cruzar produto barato com percentual de comissão alta e fazer a rede de display meu amigo é aí que a chave vai começar a virar para você que quer ganhar dinheiro com pouca grana beleza dicas de produto Leandro vou continuar mostrando aqui mais dicas de produto estou liberando vários ouros aqui estou liberando vários ouros aqui é 20 produtos faça você mesmo o que é um produto faça você mesmo é tipo assim receita bolo que seja fácil de fazer olha a diferença aqui desse cenário de bolos imagina que eu tenho um curso que ele é focado em vender bolo para casamento esses bolos complexos esses bolos complexos não é qualquer pessoa que faz às vezes ela não tem um forno não tem algo assim preparado então esse tipo de curso de culinária que é mais complexo a pessoa precisa de um aparato maior de um conhecimento maior até poderia testar vender ele mas galera bolo no pote um monte de curso que tem de culinária que a pessoa às vezes vai lá no youtube pesquisa assim receita de bolo alguma coisa ela vai lá ver faz na cozinha dela acabou para que ela vai comprar um curso estão entendendo então eu particularmente eu gosto de evitar determinados produtos de costura de faça você mesmo essas coisas que você vê assim rapaz mas isso aí o cara pesquisa no youtube esse conteúdo tem gratuito não precisa pagar por isso não e você que está anunciando galera você que está anunciando você tem que ter essa visão mercadológica beleza que o seu cliente não tem que o seu consumidor afinal não tem essa visão de mercado quem tem que ter é você então na hora de você for planejar sua campanha você tem que pensar nessas coisas esse produto aqui se eu pesquisar rapidamente aqui e encontro ele gratuitamente então talvez não seja um produto tão bom de você vender ok bom prefira produtos mais completos e até complexos tá porque complexos que seria difícil da pessoa conseguir executar tudo aquilo sem sem fazer um curso sem comprar alguma coisa por exemplo algumas pessoas conseguem estudar o conteúdo que tem meu aqui no youtube e ter resultado mas eu confesso pra vocês é a minoria por quê? porque aqui você não vai ter suporte não vai ter área de membros não tem com quem perguntar não baixa meu material didático não tem as aulas organizadas passo a passo não tem o mentor ali colado com você não tem as mentorias ao vivo de suporte com aluno então pra pessoa realmente viver de google ads a maioria vai precisar entrar num treinamento ter um mentor tirar uma dúvida aqui tirar outra dúvida ali porque você nunca viu isso na vida né então no youtube tem muita coisa espalhada no treinamento tudo condensado então vocês tem que se ligar se o tipo de produto exige exige tá que a pessoa faça realmente uma compra pra poder avançar vocês vão aprender muito comigo aqui mas se você entrar no treinamento você avança então quando você for escolher um produto você tem que ter essa mesma visão que eu passei eu dei o exemplo óbvio aqui do meu produto que é fácil pra mim falar do meu produto mas vocês tem que pegar essa visão pra qualquer produto que você vai anunciar fechou galera e vamos lá vamos lá comece comece com a estratégia fundo de funil né anunciando no canal do produtor e vídeos reviews beleza Leandro explica de novo o que é esse vídeo review o vídeo review galera é um vídeo onde a pessoa explica sobre o produto tipo assim ó o que eu achei do curso tal vale a pena o curso tal vale a pena o produto tal esse é um tipo de vídeo review quem assiste esse vídeo é quem tá com dúvida se compra ou se não compra aí imagina aparecer esse vídeo e aparecer o teu anúncio do lado ou se a pessoa tiver no celular aparecer um anúncio embaixo ali da pessoa olha que bacana show de bola não é não e aí é uma alta intenção de compra então isso aqui chama-se segmentação é essa segmentação aqui que vocês precisam aprender a fazer beleza bom próximo item aqui é mostrar na prática na hotmart na verdade isso aqui eu coloquei pra eu me lembrar tá então vamos lá pra hotmart que eu quero mostrar a vocês como é que eu vejo essa questão aqui do preço do produto como é que eu garimpo esse produto vou fazer um vou dar uma palhinha pra vocês aqui rapidamente dentro da hotmart beleza então vamos pra frente estão comigo galera estão comigo comenta aí no chat hein comenta aí no chat quem não deixou like e chegou agora já senta esse dedo aí no like senta esse dedo aí no like se embora ó aqui na hotmart a gente vai aqui na parte de mercado de afiliação vamos aqui mercado de afiliação mercado de afiliação vamos escolher aqui logo os mais quentes mais quentes posso vir aqui mostrar todos e aqui agora a gente vai acessar esse botão aqui ó onde tem mais filtros vamos clicar nesse botão aqui de mais filtros beleza lembra que a gente quer um produto que custa até noventa e sete reais então eu posso vir aqui no preço do produto e eu seleciono aqui ó até cem reais então ao invés de eu ficar ali rolando rolando feed da hotmart passando por um monte de produto que tá totalmente fora do preço que eu quero é melhor eu usar o filtro aqui e já determinar o preço que eu quero só que se eu fizer apenas isso eu vou encontrar muitos produtos de vinte reais trinta reais e eu não recomendo é bom você tentar pegar um produto aí de sessenta oitenta reais que vai te dar uma comissão melhor e aí o que a gente faz agora pra poder melhorar isso daí eu já vou vir aqui na verdade e vou filtrar aqui a parte da comissão que dificilmente um produto de dez vinte reais a galera vai te dar uma comissão muito alta acredito eu né pode aparecer alguns mas vão ser poucos então o que eu faria eu começaria aqui oitenta a cem por cento de comissão será que existe vocês aí já fizeram essa pesquisa aqui tamo junto José tá aí né fala Maicon tá aí também firmeza vamos nessa vocês já fizeram esse filtro aqui oitenta a cem por cento e zero a cem bora ver o que é que vai dar aqui pra gente eu vou aplicar vamos ver vamos ver ele encontrou cinco mil galera mais de cinco mil produtos com esse filtro que eu coloquei produto de quarenta e nove graus muito bem avaliado ó cifra de louvores católicos futebol esse aqui tá com valor muito pequeno tá vendo vinte e sete reais agora olha esse daqui cem reais o produto setenta e um reais a comissão é nessa pegada aqui de preço e comissão que eu tô falando com você beleza então vamos continuar olhando aqui ó esse aqui já não é tão bom pelo preço eu descarto logo então vou olhando o primeiro preço ó noventa e nove setenta e um reais de comissão opa já chamou a minha atenção aqui ó apostila ó se liga nesse produto aqui ó tá vendo esse produto aqui ó apostilas master apostilas eu vou deixar ele aberto aqui vou deixar ele aberto aqui deixa eu ver sobre qual é o assunto dele que eu já vi que é uma apostila que ele serve pra um tipo de produto que eu vou comentar com vocês mas um tipo de estratégia né mas vamos lá quinhentos treinos de voleibol barato barato demais barato demais será que tem mais produtos que o Leandro falou mais caro que me dá uma comissão boa vamos tentar achar ó quarenta e sete reais mais a comissão né e sessenta e sete produtos isso aqui também é top aqui é bom que a comissão já é quarenta e sete se o clique desse produto aqui ficar abaixo de um real que é o ideal já já vou falar disso esse produto aqui pode te dar um lucro muito interessante ó cardápios fit desafio fitness bom esses produtos fitness eu tomo um pouco de cuidado porque existe muito produto desse no mercado mas a gente pode dar uma olhadinha nele ó feliz com um clique a avaliação dele tá muito boa ok galera toda vez que você for escolher um produto uma coisa que você vai ter que analisar se existe canal do youtube para aquele produto que você está escolhendo beleza você precisa também fazer isso vamos continuar aqui ó especialista em design de unhas produto baratinho beleza vamos ver aqui quanto que custa esse produtinho aqui também olha receitas para airfryer muito específico barato demais pega só mais um produto aqui para a gente finalizar senão a gente vai ficar a noite toda aqui olhando o produto né power fitness interessante a comissão mas vou pôr esse daqui porque a gente já pegou um ali de emagrecimento tá vamos ver aqui emagrecer permanente 80% de comissão mas é outro de emagrecer vamos tentar pegar um nicho um pouco diferente eu gosto um pouco do nicho assim de de adestramento canino e tal mas até preferir um assunto um pouco diferente vamos tentar pegar algo aqui diferente projeto saia din assisti muito esse desenho aqui na minha infância hein olha só 22 graus 4.0 deixa eu ver se essa pessoa aqui vai ter um canal no youtube vamos abrir esse daí e vamos abrir aqui mais um tô fazendo aqui com vocês galera não escolhi nada disso aqui antes tá não escolhi nada disso aqui antes beleza deixa eu ver só mais um produto 80% de comissão confeitaria não gosto tanto assim dessa dessa parte de confeitaria PSI faça seu instagram expandecer e essa garimpada aqui tá pessoal que tem que fazer isso que vocês estão vendo aqui eu fazer escolhendo produto isso faz parte do trabalho tá bom e não se engane Leandro produto de 21 graus vende Leandro vocês estão por fora tem gente faturando com produto de 9 graus 10 graus aqui na Hotmart então para de ter uma objeção na sua cabeça que você não vai vender se o produto tá com poucos graus para com essa objeção produto acima de 9 10 graus já tá vendendo poucas vendas mas já tá vendendo e o que você precisa pra você fazer esses seus mil reais são poucas vendas esses produtos vão estar menos concorridos principalmente os menor de 21 vão estar menos menos concorrido ainda beleza ó galera esse produtinho aqui ele também se encaixa em uma parada que eu vou falar daqui a pouco com vocês certo ó esse aqui eu vou analisar depois vamos ver esse aplicativo oficial aqui o que é que a gente tem que ver assim que você entra aqui nessa parte do produto você tem que verificar se esse produtor ele tem um canal no YouTube tá como é que eu olho pra ver se o produtor tem canal no YouTube eu acesso a página de vendas e verifico se na página de vendas tem algum vídeo do YouTube pra eu acessar o canal se eu não encontrar assim o que é que eu faço eu pego o nome do produto aqui e digito lá no YouTube e procuro se existe um canal que vai falar sobre isso se ainda eu não encontrar eu posso pegar aqui o nome do produtor nesse caso aqui provavelmente a pessoa não aparece não tem o nome dela aqui mas essas são as três formas que eu faço pra localizar o canal do produtor no YouTube eu verifico a página de vendas tem vídeo verifico o nome dele pesquiso no YouTube verifico o nome do produto e pesquiso no YouTube beleza então esse produto aqui eu acredito que ele não tem o canal do YouTube mas eu teria que fazer essa verificação não vou fazer agora pra não demorar muito porque aqui no canal já tem vídeo eu explicando sobre isso mas eu quero dar aqui essa visão pra vocês então você tem que entrar aqui no produto analisou direitinho aqui a comissão viu que a comissão tá boa agora é procurar se existe um canal essa pessoa aqui aparece talvez ela já tenha um canal no YouTube inclusive ela fez bastante vendas isso aqui é uma dica como saber Leandro se um produto ele tá vendendo ou não imagina que você pegou um produto aqui de alguns graus e você viu zero conquistas se tem zero conquista galera o produto não tá vendendo pula fora de produto com zero conquistas isso aqui nem tava escrito aqui pra eu falar pra vocês mas foi até bom eu fazer essa garimpagem na prática porque quando eu pego aqui o produto só tem aqui o cadastro e as vezes uma venda aqui eu fico meio cabreiro de vender de perder o meu tempo a toa e não dá muito certo tá é interessante que o produtor tem aqui pelo menos umas três bolinhas aqui pra você tá anunciando ele fechou então já pega essa dica aí é por aqui que você vai pegar a informação tá clicar no botão da página de vendas ver se tem vídeo do YouTube pesquisar sobre a produtora pesquisar o nome do produto também tá vamos ver aqui mais esse produto projeto Sayajin o produtor é o Ian beleza ó ele também tem várias conquistas aqui e aqui a mesma coisa aqui eu vou ter que ir na página de vendas vou ter que pesquisar sobre isso esse produtor inclusive ele disponibiliza material do produto tá vendo no Google Drive daqui a pouco eu vou falar qual a importância de você sempre 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 verificar esses arquivos aqui na parte da configuração de campanha eu vou falar sobre isso mas entenderam galera como é que você verifica se o produtor tem canal no YouTube ou não pesquisa o nome do produto no YouTube pesquisa o nome do produtor ou acessa a página de vendas pra ver se lá tem um vídeo do YouTube porque quando tem um vídeo do YouTube você clica na marquinha do YouTube que ele abre o vídeo no YouTube né aí você vai ter acesso ao canal do produtor beleza esse produto aqui e esse aqui eu vou deixar pra fazer um comentário sobre ele daqui a pouquinho estão comigo galera estão comigo o que são essas conquistas essas conquistas José são conquistas de vendas beleza são conquistas de vendas se a gente voltar aqui pro meu perfil eu já tenho algumas vendedor beginner acho que a primeira venda não lembro quantas vendas é aqui quanto mais vendas você vai fazendo vai destravando aqui tá vendo ninja se o produtor tiver ninja é uma coisa boa significa que ele já fez mais de 10 mil reais em um único dia então significa que o produto vende bem né inclusive pode ser produto de lançamento quando tem esse ninja aqui então essas medalhas é pra dizer o quanto que o produtor já conseguiu vender do produto dele é muito interessante você como afiliado você também ganha né mas como a gente tá analisando ali o perfil do produtor é importante a gente analisar essas medalhas do produtor fechou então galera é nessa pegada aqui que você vai escolher o produto na rede de display espero que vocês tenham entendido espero que vocês tenham abenço ouvido que tenha sido útil essas informações que eu passei porque é assim que eu Leandro avalie o produto antes de subir fechou bom e aí Leandro já tem o produto aqui já escolhi ele como que eu vou criar minha campanha fundo de funil com pouca verba pra que eu realmente consiga reaver essa grana então vamos lá primeira regra aí pra você você vai colocar a meta de conversão e maximizar cliques ah mas eu vi que não sei o que é o CPA desejado ah eu vi que o maximizar conversões ah eu vi isso eu vi aquilo galera esquece esquece depois você estuda sobre isso aí vai no maximizar cliques porque no maximizar cliques você controla o quanto você quer pagar por clique e vai ser esse o segredo pra gente evitar que as nossas campanhas rodem com o CPC que a gente não gostaria tá e aqui inclusive já vem de cara que é a segunda regra pra você configure o limite de lance da campanha para um real ok limite de lance vai ficar em apenas um real ah Leandro então se o produto for rodar com mais de um real então minha campanha vai ficar travada não vai rodar exatamente se você subir a campanha você botou o limite de um real ela não rodou tenta outra e por que você tá me dizendo isso Leandro porque de novo galera eu tô focando em quem eu tô focando em quem cem reais né cem reais né o que significa o que se eu tiver um limite de lance de um real significa que com cinquenta reais eu consigo ter cinquenta cliques e pessoal fundo de funil com cinquenta cliques normalmente vende no display tá rede de pesquisa vende até com menos o display também vende com menos mas cinquenta é um limite assim de pô era pra ter saído uma venda então se você tem um produto que te dá cinquenta reais de comissão ó sacada aqui viu cinquenta reais de comissão e você pode ter cinquenta cliques pra vender ele se não vendeu aí o que é que você faz você para com esse produto e testa outro então com cem reais você vai conseguir testar dois produtos ah Leandro quer dizer que é para eu testar até cinquenta cliques não você na rede de display você não vai controlar o desempenho da sua campanha por quantos cliques não é em quantos cliques eu vou parar nem na rede de pesquisa hoje em dia eu recomendo mais isso você parar com x cliques eu recomendo muito mais você se basear galera no valor da comissão ok então vá até oitenta ou até cem por cento o valor da comissão as vezes quando o produto é baratinho assim eu até deixo ir até cem por cento o valor da comissão mas o ideal é que esse produto ele venda até bater oitenta por cento o valor da comissão fechou? entendi disso daí esse vai ser o parâmetro de até quando testar o produto e lembrando galera eu estou considerando aqui que você está configurando a campanha toda certa público certo fez o copy do anúncio certo fez as imagens do jeito certo configurou o pixel fez tudo certo fez tudo certo testou o produto não vendeu vai para o próximo amigo porque não é todo produto que vende se você ainda está com essa mentalidade aqui que o Leandro sabe o hack ou alguém sabe o hack que sempre a campanha vai dar certo que sempre o produto vai dar lucro tá não existe em vendas nunca vai existir o garantido galera a única coisa garantido que eu conheço é uma coisa que eu não quero nunca mais na minha vida que é o CLT já tem sete anos que eu larguei minha carteira de trabalho graças a Deus sete anos que eu não ganho fixo sete anos que eu não tenho nada garantido não tenho nada garantido e por isso que eu sou feliz tá eu não tenho nenhum chefe garantido enchendo o meu saco me dizendo o que eu fazer controlando o meu horário e eu também não tenho um limite de ganho aqui quanto mais desempenho eu tenho mais dinheiro eu ganho e foi assim que eu consegui mudar a realidade da minha família tá então esquece esse negócio de garantido garantido é só no emprego fechou então vamos lá terceiro ponto pegue com o produtor dados demográficos do comprador lembra que eu falei pra vocês que é importante acessar o Google Drive acessar o material porque alguns produtores eles liberam um PDF um documento desse assim de Word onde ele vai dizer assim ó no Facebook Ads o público comprador é da idade x, 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 x galera você vai pegar essa mesma idade que ele botou lá pra galera do Facebook que é o que mais os produtores rodam os produtores ainda estão nessa fase de aprender a rodar YouTube aprender a rodar Google então você vai pegar os dados demográficos do público comprador se é homem se é mulher faixa de renda o que ele disponibilizar lá pra você pra você configurar na sua campanha ok? faz isso vai ter alguns casos deixa eu ver se essa frase aqui é junta é junta vai ter alguns casos que você não vai conseguir você não vai conseguir o produtor ele não libera talvez ele não tenha gerente de afiliados você pode entrar até em contato pra tentar pegar esses dados mas às vezes a gente acaba não querendo perder tempo com isso então o que eu faço é o seguinte eu abro a página de vendas e analiso os depoimentos eu também analiso as redes sociais do produtor pra quê? pra tentar identificar quem é o público principal dele até coloquei aqui dar o exemplo do MDA pra eu me lembrar pra falar com vocês essa aqui é a página do MDA certo? aqui embaixo eu tenho por exemplo os vídeos aqui com a cara das pessoas você pode até assistir o vídeo pra ver quem são as pessoas então aqui eu consigo ver se os nossos alunos que mais ganham dinheiro se eles são homens se eles são mulheres eu consigo ver aqui qual a idade deles se são pessoas muito mais velhas se são pessoas muito mais novas pra você identificar quem é o público massa o público comprador ok? galera significa que é só esse povo aqui que compra? não não é só esse povo aqui que compra inclusive eu quero que comente aí no chat tem alguém aí no chat que tem mais de 50 anos que mais de 50 anos a gente costuma dizer aqui no digital que não faz parte do nosso público de anúncios mas sabe qual é a verdade? que cada dia mais eu tô tendo alunos de 55 anos 60 anos 70 anos hoje eu tive aqui o prazer de receber uma pessoa no nosso treinamento foi hoje ou foi ontem a Olinda se você tiver aí Olinda manda uma mensagem aí no chat tá? a Olinda tem 70 anos gente ela já tava aí tentando sozinha na gringa tentando fazer as coisas sozinha e agora ela decidiu entrar pro MDA ok? eu tenho o Rogério que é mentorado nosso aqui 60 e poucos anos enfim tem várias pessoas aí que são mais de idade mas aqui você vai pegar massa a maioria do meu público é sim de 24 a 45 anos é a maioria do meu público então esse é o público que eu focaria nos anúncios depois que eu tivesse tendo ROI eu partiria sim pra fazer um público mais amplo mas nesse início galera você tem que focar se lá na página do produtor tu viu assim ó tem lá 5 depoimentos aí tem 1 mulher e 4 homens cara foca nos homens a tua campanha tem 4 mulher e 1 homem cara foca na mulher a tua campanha depois tu abre os homens porque se tu tem 50 reais se tu tem 100 reais por que que tu vai dividir o dinheiro do teu teste se tu podia concentrar o teu teste hiperfocar esse dinheiro em um lugar onde tem o maior público comprador faz sentido isso? você hiperfocar a sua campanha ultrasegmentar ela pro maior público comprador porque você junta isso com a estratégia fundo de funil anunciando no canal do produtor anunciando em vídeo review e fazendo o resto que eu vou te colocar aqui galera dificilmente vai dar errado quando você ganhar habilidade talvez a sua primeira campanha não dê certo a sua segunda não dê certo mas na hora que tu começar a emplacar aí o negócio vai ficar bonito tá? então assim ó até você fazer um caixa use apenas segmentações de vídeos e canais evite outras segmentações na rede de display tá? que segmentações galera? é palavra-chave público de interesse público personalizado foge um pouco disso agora não é que isso não dê certo mas isso requer um pouco além de mais conhecimento requer mais verba pra poder testar o produto então eu não recomendo você fugir disso daqui ó tá? vídeos e canais do YouTube aí Leandro como é que eu faço como é que eu coloco os vídeos nessa campanha vai na playlist que eu te mostrei aqui no início da live que lá eu vou tá mostrando subindo campanha passo a passo como que faz como que deixa de fazer beleza? mas o importante galera é que isso que eu tô te passando aqui ninguém passa aqui no YouTube se você digitar assim ó como criar uma campanha da rede de display cara tem trocentos vídeos trocentos vídeos não tenho vergonha nenhuma de falar isso tá? não tenho vergonha da concorrência tem trocentos vídeos aí de pessoas te ensinando a rede de display mas eu quero ver se esse conteúdo que tá aqui na tela vai tá lá nesse vídeo se você vai encontrar esses detalhes aqui então fica calma aí que o negócio aqui ainda tem muita coisa boa pra vocês viu? então vamos lá coloque o orçamento entre 10 ou 20 reais ok? 10 ou 20 reais pra que galera? pra que a sua campanha não rode todo em um dia só faz diferença Leandro e eu testar por exemplo 50 reais o produto vou testar só até 50 reais faz diferença eu testar tudo em um dia e eu testar por exemplo o diluído em 5 dias? sim a verdade é que faz muita diferença primeira diferença se você anunciar tudo em um dia você pode pegar uma sazonalidade de um dia ruim e naquele dia simplesmente não saiu vendas porque foi um dia ruim acontece dias ruins ok? então é bem melhor você dividir em 5 dias pra que você tenha dias diferentes pra você vender tá? que você pega uma segunda uma sexta uma quarta um sábado porque se você botar tudo pra rodar em uma sexta pode ser que dê ruim tudo no domingo pode ser que dê ruim ok? inclusive eu rodo campanha sábado e domingo tá galera? comigo não tem essa não rodo campanha todo dia tem gente aí que fica com receio de rodar mas enfim outra vantagem se você tá gastando 10 reais por dia você tem tempo que tá começando agora de analisar a métrica de olhar qual foi a idade qual foi o público qual foi o clique qual foi o vídeo que você recebeu se tá tudo direitinho na sua campanha dá tempo de você respirar e ver o que tá acontecendo se você bota um valor muito alto cara, começa a gastar e aí você se desespera não dá tempo de você tomar uma atitude ok? bom nossa outra regrinha aqui pra nossa campanha no anúncio você tem que fazer um copy direcionado pra vendas pessoal direcionado pra vendas tá preço, desconto, promoção esse tipo de coisa tem que ser direcionado pra vendas Leandro, mostra pra mim um criativo seu aí da rede de display deixa eu abrir aqui o meu Canva pra mostrar pra vocês isso aqui também eita, eu tô sem o meu Canva aqui instalado deixa eu ver se eu acessa aqui pelo navegador porque isso aqui também não estava programado tá? tô entregando isso aqui pra vocês de coração aqui Canva pra que vocês possam aprender o máximo possível aqui nessa live comigo estão comigo? Rivelino perguntou você vai deixar o checklist pra quem está no grupo? sim, Rivelino pra quem está no meu grupo VIP do WhatsApp e do Telegram vai receber esse documento se você não tá vai tá aqui na descrição tá? na descrição do vídeo tem aí pra você poder entrar beleza? nos meus grupos VIP vou tá disponibilizando lá pra vocês deixa eu achar aqui uns anúncios meus aqui ó já entrei aqui no meu Canva deixa eu pegar um aqui que eu possa mostrar pra vocês né? quem sabe faz ao vivo vamos lá, vamos lá cadê tanta coisa que eu tenho aqui meu Deus do céu mas vamos lá não, isso daqui eu não vou mostrar pra vocês não, calma aí 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 que a gente vai revelar as coisas aqui agora vocês estão doidos pra ver meus produtos estão doidos pra ver um monte de coisa né? calma aí aceitar os cookies aqui do Canva pronto deixa eu subir um pouquinho mais aqui vou mostrar aqui pra vocês ó, vamos lá compartilhar de volta aqui a tela agora e olha só galera diminui um pouco aqui a minha câmera ó nome do curso tá? promoção lembra que eu falei aqui ó ó faça um copy direcionado pra vendas o que é um copy direcionado pra vendas? você vai abordar preço vai abordar desconto vai abordar promoção vai abordar tudo que uma pessoa quer saber na hora de comprar e tudo que assusta aquele curioso que quer algo de graça ou que não quer comprar agora né? quando a pessoa ela vai pesquisar um conteúdo que ela vê um preço ela já sai correndo se ela não quiser comprar e a gente quer que ela saia correndo porque aqui no display galera toda vez que o nosso anúncio aparece a gente não gasta tá? é igual na rede de pesquisa a gente só gasta se a pessoa clicar no meu anúncio então o meu anúncio apareceu 10 vezes ninguém clicou não gastei nada por isso que o anúncio tem que assustar o curioso a pessoa clicou no meu anúncio eu vou ter que pagar pro Google então eu quero uma pessoa que tem intenção de compra então olha como é fácil aqui eu botei a foto da produtora botei aqui o nome do curso ok? botei aqui promoção ops tá? botei aqui ó um negocinho quadrado aqui no Canva só clicar e arrastar o Canva é muito fácil de usar e botei um preço galera isso aqui tá bom demais pro anúncio de display fala a verdade tem alguma dificuldade de fazer isso aqui? tem aula no canal que eu até ensino a fazer se eu não me engano tem dificuldade de fazer isso aqui galera? tem dificuldade ó método mulheres independentes olha aí tem dificuldade galera? ó só mudei o fundo ó ganhei muito dinheiro com esse curso aqui ó auriculaterapia e produto bom pra mim viu? tem uma época aqui que ele deu muito 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 bom ó ó o Caião aí ó a época que eu divulgava os produtos do Caião hoje eu divulgo os meus né? ex-mentor ex-mentor não que ele aumentou até hoje aí em algumas coisas tá? ó testando na gringa ó teste na gringa quem viu meu último vídeo aí viu que minha primeira venda de display na gringa foi em acho que foi janeiro de 2022 né? completando mais de dois anos galera que eu já vendo na gringa com a rede de display que louco né? então galera esses aí que vocês viram é o modelo de imagem fala a verdade tem uma dificuldade de fazer uma imagem daquela? 3, 4 elementos ali tu faz em 10 minutos um negócio desse muito fácil galera muito simples viu? muito simples e vamos lá Leandro eu vou falar agora de meio de funil que é uma estratégia que poucas pessoas ainda conhecem acham que é um bicho de sete cabeças e eu vou falar pra você o meio de funil na rede de display de certa forma ele chega a ser até simples tá? chega a ser até simples pessoal e o que é que tem aqui de detalhe referente a rede de display? você tem que se ligar em qual produto você vai escolher beleza? ó produtos facilitadores de vidas são ótimos pra meio de funil Leandro o que é um produto facilitador de vida? ferramentas planilhas templates e modelos prontos coisas que as pessoas compram pra agilizar o trabalho deles quer ver exemplo aqui pra vocês? a gente tem esse carinha aqui que eu não sei se vocês conhecem deixa eu ver aqui ou vocês conhecem esse carinha aqui? conhece esse carinha aqui? eita o carecão aí hoje eu tô de boné pra esconder minha careca ó só esse aqui é um produto é uma ferramenta quem conhece é o nosso gerador de copy pra Google e Bing esse produto aqui é top você coloca o nome do produto aqui na nossa ferramenta e ela já gera o copy do anúncio todinho pra você serve inclusive pra rede de display também tá? então isso aqui é uma ferramenta galera custa baratinho é 97 reais então isso aqui é uma ferramenta porque que eu deixei esse produto separado aqui também apostilas master isso aqui é uma ferramenta galera é uma apostila que vai facilitar a pessoa em alguma coisa aí você vai olhar aqui pra ver sobre o que se trata o produtor inclusive tá vendendo bem esse produto esse outro produto aqui artes para contabilidade é uma ferramenta então vocês acham que o contador ou empresa de contabilidade ela quer ficar entendendo de Canva aprender design aprender a mexer com isso ela não vai mexer com isso esse aqui tá muito barato eu não divulgaria ele por causa do preço mas é esse tipo de produto que é pra meio de funil tá? é um produto que resolve a dor rápida da pessoa e ela não precisa conhecer o dono do produto que é o segundo ponto aqui é muito importante ó pra meio de funil prefira cursos galera generalistas e que não precisam ó não precisam de uma autoridade pra vender tá? Leandro o que é um curso que precisa de uma autoridade pra vender? por exemplo o meu treinamento mestres do Eds certo? é um treinamento que custa 497 não é um treinamento de 97 nesse treinamento a pessoa vai ter aulas diretamente comigo eu tô ensinando pra pessoa o que eu sei então é a habilidade de Leandro é o conhecimento eu tô vendendo o meu conhecimento a minha jornada o meu campo de batalha a minha experiência é isso que eu tô vendendo então esse produto a pessoa ela precisa gostar de mim ela precisa no mínimo falar assim é o que esse cara fala aí faz sentido ela pode me achar careca pode me achar feio pode achar que tem um sotaque de baiano mas se fizer sentido o que eu tô falando pra ela ela confia em mim ela compra de mim então esse curso esse tipo de produto ele precisa de uma autoridade então não é um produto bom pra meio de funil por que que não é bom pra meio de funil Leandro? porque no meio de funil você não vai vender no canal do produtor você também não vai vender em vídeos reviews você vai vender em outros vídeos que não tem nada a ver com o produtor focando aqui no meu exemplo do Google Ads você teria que anunciar por exemplo o meu produto em outros vídeos e outros canais que não fossem meus mas que falassem de Google Ads ok? o mesmo exemplo que a gente viu aqui o negócio aqui de canvas para contabilidade é a mesma coisa essa pessoa aqui ela não deve ter canal no YouTube tá vendo? não tem um nome é como se fosse uma empresa eles vendem aqui um pack tá? eles vendem um pack então esse produto aqui esse produto ele não tem um especialista na frente não tem nenhum nome do especialista então ele não depende de uma autoridade e outra coisa a pessoa aqui ela não tá comprando a experiência de vida do outro ela tá comprando uma parada muito técnica galera 100% técnica que apertar o botão ali no câmbio já era tá? ela tá comprando um negócio pronto a pessoa ali naquela aula quando ela comprar só vai ensinar ela como é que sobe o template como é que mexe no câmbio e acabou não tem um resultado assim ó vou fazer você ganhar tanto isso aqui é pra mudar sua profissão não é uma ferramenta é algo rápido é algo simples então esse tipo de produto é que é o bom pra vender na rede de display fechou? porque você vai vender em vídeos aleatórios olha aqui os exemplos ó curso de Canva coincidentemente apareceu aquele produto lá de Canva né que não é um curso exatamente mas é são templates prontos né são templates prontos é curso de AutoCAD que a pessoa vai aprender só a mexer na ferramenta não precisa ter uma autoridade muito forte quem mexe com AutoCAD é quem mesmo é design de interiores engenheiro civil esqueci quem é mas vai ser o AutoCAD que vai fazer aquela pessoa mudar a vida dela na profissão dela não o AutoCAD vai ser só uma ferramenta a mais então não precisa ser um engenheiro um design com com altíssimo resultado naquilo que ele faz pra ensinar o outro a mexer no aplicativo né então não precisa de autoridade curso de Excel curso básico então assim existem vários tipos de cursos normalmente como é que vai ser um produto pra meio de funil é talvez ele não tenha o produtor na frente beleza quando não tiver o produtor na frente quando não tiver autoridade é um forte indício mas vai ter produto como por exemplo o gerador de anúncios que eu mostrei pra vocês que é um produto nosso que tem uma pessoa na frente mas ela é uma planilha galera é uma planilha que você aperta ali e bota o negócio então a pessoa não quer saber o quanto eu faturo na internet pra ela comprar uma planilha de mim porque ela não tá comprando a estratégia que eu vou ensinar ela a faturar ela tá comprando uma ferramenta que vai ajudar ela a criar anúncios rápidos então eu só preciso provar pra pessoa que a ferramenta faz anúncios rápidos então a pessoa consegue tomar uma decisão de compra rápida tá talvez tenha ficado um pouco confuso isso aqui que eu expliquei pra vocês de curso generalista é um conceito um pouco abstrato me esforcei aqui pra fazer vocês entenderem tem coisas galera que você só vai enraizar mesmo isso que eu tô falando aqui quando você for pra prática quando você pegar o produto quando você subir quando você ver as coisas acontecerem tem coisa que você realmente só vai pegar a visão aí na prática mas eu espero que você tenha tido uma visão de como fazer o meio de funil aqui e aí Leandro e a configuração da campanha meio de funil mesma regra galera mesma regra inclusive eu já te adianto meio de funil você vai querer um CPC bem mais barato do que o fundo do funil então você já poderia limitar a sua campanha de meio de funil de repente a 0,80 centavos 0,70 centavos meio de funil é um ouro é um oceano azul aqui é tráfego infinito que eu costumo chamar de tráfego infinito porque imagina só pra você vender por exemplo o curso mestre do Eds cara no fundo do funil você só teria o meu canal pra vender e alguns vídeos reviews agora imagina você pega um curso de Canva pra vender já parou pra pensar? quantos canais tem falando de Canva? quantos vídeos tem ensinando Canva? e aí tu vai pá e bota aquele curso ali do lado da pessoa que tá assistindo aquele vídeo beleza? então isso aqui foi mais um exemplo pra vocês entenderem galera e vão deixando as suas perguntas aí tô vendo que já tem a galera ali perguntando já já vou começar a responder e agora eu vou responder aquela pergunta do início né começa no mercado brasileiro ou começa no mercado internacional isso aqui também pega fogo esse tipo de dúvida tá? então mais uma vez peço a você que deixa o like aí você que não deixou o like nessa live porque a gente vai estar entregando aqui de novo o ouro pra ti tá? estamos comprometidos também junto com o seu sucesso então galera mercado brasileiro ou mercado internacional vocês sabem que eu sou muito direto não gosto muito de Bromejo então indicaram aqui pra você ó mercado brasileiro ponto mercado brasileiro sem sombra de dúvidas ele vai ser o melhor mercado pra você que tem pouca verba e pouco conhecimento pra você iniciar ai Leandro mas tem gente fazendo um milhão na gringa eu sei meu amigo mas você tem a estrutura pra você estrutura que eu falo na hospedagem não tá galera é a estrutura emocional psicológica dinheiro habilidade é a estrutura de site também mas cara você tem toda a composição que eu passei aqui com você cara será que você vai aguentar ir pra uma estratégia onde você tem que desembolsar mais onde talvez você tome clique de 25 reais e você tome 4 cliques e vai embora os seus 100 reais eu não sei eu não sei eu acho que é bem melhor você começar pelo mercado brasileiro vou te dar aqui algumas visões mais claras menor custo por clique Leandro então o custo por clique na gringa é mais caro? sim é mais caro então por que as pessoas falam que a gringa é tão boa? porque ela paga em dólar galera o clique é mais caro a comissão é mais alta então compensa e por que não compensa pra mim? porque você não vai conseguir fazer o negócio girar tá? porque você tem pouca verba pra investir galera vamos ser realistas aqui você vai atingir quantas pessoas na gringa com 100 reais? agora você vai atingir quantas pessoas na gringa com os mesmos 100 reais? na gringa não no Brasil então no Brasil você vai atingir muito mais pessoas então a sua chance de sair uma venda mesmo que você lucre menos vai ser maior é risco-benefício quem entende de ações sabe que por exemplo o cara que tem ação que investe em ação ele pode ser a estratégia de hold que ele compra a ação na baixa espera meses ou anos e depois vende ou ele pode ser o cara que é day trade tá? qual a diferença do day trade? ele compra e vende todo dia então esse cara que compra e vende todo dia ele ganha dinheiro todo dia mas o risco dele de perder é altíssimo então quanto maior é o nosso risco de ganhar também é o nosso risco de perder a rede de display eu considero um risco baixo de você perder e um risco mediano de você ganhar é melhor do que na gringa nesse sentido pra quem tem pouca verba e não tem experiência você vai ter uma menor barreira de entrada pessoal exige menos ferramenta exige menos conhecimento quer queira quer não você vai ter que usar um tradutor você vai ter que usar uma ferramenta pra pesquisar audiência na gringa então assim você vai ter que usar outras coisas você vai ter que usar um conhecimento a mais do que o conhecimento do Brasil é difícil? é complicado? não é difícil não é complicado só que você vai ter que estudar um pouco mais pra ir pra gringa mas se não tiver a verba eu não recomendo tá? então outro item aqui não precisa bater metas de vendas pra sacar galera isso aqui tem gente que não leva a sério mas eu já vi pessoas que faturaram na gringa começaram a ganhar dinheiro mesmo porque você tava vendendo ali eu tinha faturado acho que dois ou três mil reais aí o dinheiro da pessoa acabou ela não tinha condição de manter o negócio rodando ela até conseguiu bater as vendas e ela bateu antes dos trinta dias pra poder sacar só que ela teve que esperar pra sacar a pessoa não aguentou o emocional e ficou doidinha doidinha tá? mas isso acontece porque a pessoa entra no negócio e aí você não tem dinheiro pra depois manter as campanhas então isso é um problema beleza? então na gringa como é que funciona? você vai ter que ir na verdade como é que funciona a Hotmart por exemplo mercado brasileiro você fez uma venda hoje aqui beleza daqui a trinta dias você saca aquela comissão mesmo que você tenha feito apenas uma venda se você quiser antecipar você ainda pode antecipar vai pagar uns dois por cento três por cento ali de juros mas você consegue antecipar e como é que funciona lá na gringa vou dar o exemplo aqui da Clickbank lá na Clickbank não é só trinta dias tá? você tem que esperar os trinta dias além desses trinta dias você tem que ter feito cinco vendas não é uma venda você tem que ter feito cinco vendas além dessas cinco vendas você tem que ter que o pagamento tem que ser feito em duas formas de pagamento diferentes por exemplo Visa ou Master e se você for pra Baigudes ainda tem que ser cinco vendas no mesmo produto não pode nem trocar de produto então assim pode ser que você invista e você fique travado pra pegar o seu dinheiro de volta aí imagina tu com teu 100, 200, 300 reais pra começar tu até vendeu tu fez duas vendas aí tu gastou o dinheiro e aí tu não consegue sacar aí tu fala não, eu saio daqui a trinta dias não saca nada daqui a trinta dias porque você ainda vai ter que completar três vendas em duas formas diferentes isso pode fazer você desistir galera por isso que eu falo que tem um pé no chão vamos devagar existe um caminho galera pra chegar lá você não precisa conhecer a estratégia hoje e se não der certo nos próximos três meses acabou não, tu nem conhecia isso talvez não sei há quanto tempo tu tá envolvido nisso talvez tu tenha dedicado a tua profissão dez anos aí cinco anos três anos e tu ainda não tem o resultado que o digital pode te proporcionar então cuidado gente com as decisões que a gente toma porque elas fazem muita diferença na nossa vida tá então temos que ficar sempre ligados nisso ó precisa de menos caixa pra fazer o negócio girar no Brasil né por quê? aquilo que eu te falei aqui né continuar anunciando até receber as comissões não vou nem repetir vamos logo pro próximo aqui ó mais fácil de se afiliar aos produtos isso aqui é uma verdade lá na gringa você tem que entender um pouco mais das regras de afiliação beleza? não é tão claro quanto aqui no Brasil tem muitos termos que são confusos tem produto que você tem que pedir afiliação só que eles também não são tão claros quando você tem que pedir ou não tem uns que até fala que precisa de afiliação e quando tu vai ver na verdade nem precisa o cara só quer pegar teu e-mail ali pra ficar te mandando mensagem então assim aqui no Brasil é muito muito mais simples você se afiliar aos produtos os produtos são abertos lá fora tem plataforma que vai pedir você que mande um e-mail de indicação pra pessoa te aprovar vai pedir histórico teu vai pedir vendas vai querer saber qual o seu nível de afiliado na gringa lá o negócio é um pouco mais embaixo tá a Clickbank ainda é a plataforma mais aberta quanto a isso mas ainda assim aqui no Brasil é muito mais fácil de você se afiliar aos produtos tá outro detalhe que a galera negligencia o pixel do Google ele funciona sem ferramenta externa no Brasil por que sem ferramenta externa Leandro? porque lá na gringa pessoal o pixel do Google não funciona muito bem na Clickbank mesmo marca 20 30% das conversões às vezes nem marca então imagina tu faz 10 vendas marca 2 como é que tu vai otimizar a tua campanha se tu não sabe qual foi os outros 8 lugares que vendeu e aí pra tu saber tu vai precisar de ferramentas externas e aí de novo o que é que acontece aí vem mais conhecimento ferramenta aumenta um pouco o grau de complexidade de você tá fazendo um negócio no mercado brasileiro você não tem nada disso não tem nada disso aqui é muito mais fácil tá na tua língua é só tu o Google Ads tua hospedagem acabou não tem esse negócio de outras coisas e por favor gente por favor você que chegou nessa live aqui agora eu não tô falando mal da gringa eu acho que a gringa é o mercado com a maior alavancagem que tem hoje em dia e eu acho que o afiliado tem sim que tá na gringa não tem por que não tá na gringa mas agora você vai começar com 100 reais na gringa eu minha opinião eu não sou a favor posso tá errado pode ter gente que discorda de mim mas eu Leandro eu não faria isso tá eu Leandro eu faria o seguinte qual é a exceção pra iniciar na gringa a Hotmart e por que Leandro que a Hotmart é exceção na gringa a Hotmart aqui é o seguinte pessoal você vem aqui no mercado de afiliados se liga aqui oxe vim aqui no lugar errado meus afiliados não mercado de afiliação vim nos meus afiliados mercado de afiliação então aqui nos filtros mais filtros a gente pode vir aqui em idioma e a gente vai ter aqui espanhol inglês francês vai ter vários idiomas aqui os idiomas que a gente mais tem produtos é o inglês e o espanhol o espanhol é o que mais tem inclusive se a gente colocar aqui em espanhol e dar um aplicar a gente vai encontrar aqui produto em dólar produto em uma moeda que eu não sei nem o que é isso aqui ARS vai ter produto aqui em euro vai ter um bocado de moeda aqui eu já vi uma moeda aqui MX e qual que é o bom da Hotmart o bom da Hotmart é que não importa em que moeda o produto está a Hotmart ela vai converter automaticamente e o dinheiro já vai cair na sua conta aqui em reais em reais não desculpe na Hotmart fica assim ele fica aqui em dólar acho que eu tenho alguns dólares aqui cadê aqui 600 dólares 20 euros está vendo aqui quando eu vou sacar na Hotmart ela converte para mim galera ela faz a conversão aqui desses 600 dólares para reais eu saco aqui em reais já cai direto na minha conta em dólar não preciso de intermediador se você fizer uma venda só a Hotmart vai te pagar essa uma venda não tem que ter cinco vendas certo então assim a Hotmart vai te dar uma facilidade ferramental bem melhor do que você ir para uma Clickbank do que você anunciar na Europa você que é brasileiro que fala português vai entender um pouco mais fácil aqui os produtos em espanhóis que eu estava citando então assim eu acho uma barreira de entrada da Hotmart mais baixa e outra a Hotmart tem muitos produtos digitais bons na gringa beleza inclusive vocês viram que eu foquei em produto digital Leandro e produto físico funciona? funciona galera só que produto físico a gente vai ter dois entraves aí o primeiro entrave quase não vai ter canal do produtor então você já cortou uma ótima fonte de tráfego para vender segundo entrave não foque em produtos em reviews de produtos encapsulados na gringa eu postei um vídeo recentemente falando sobre isso então depois assista lá o nome é rede de display morreu para chamar a sua atenção o que morreu não foi essa estratégia aqui foi unicamente para quem anuncia focado em vídeos e reviews na gringa e não adianta me perguntar aqui sobre isso que é uma discussão tensa por isso que eu fiz o vídeo inteiro sobre isso discute lá nesse vídeo sobre isso que lá eu mostrei o meu ponto de vista porque que eu Leandro vendia nessa estratégia e eu parei de dedicar os meus esforços nela porém rede de display para produto digital ou produtos físicos que não sejam os encapsulados dá muito bom se ele tiver vídeo review ou se for para meio de funil o produto físico beleza então galera nós chegamos aqui ao final do nosso documento eu queria ter feito isso aqui em 40 minutos mas eu não consegui ficou uma hora e dez ficou uma hora e dez me desculpem aqueles que queriam conteúdo muito rápido eu não consegui mas é isso aí eu acho que eu consegui passar toda a mensagem aqui para vocês e agora a gente vai entrar na parte aqui de responder as mensagens responder os conteúdos de vocês e você que assistiu esse meu conteúdo aqui agora lembra de entrar aqui na descrição aqui no grupo no meu grupo VIP do Instagram do Telegram porque esse documento que eu acabei de passar terminando aqui eu vou gerar o PDF dele e vou liberar isso lá no grupo para você para você já ter todo esse planejamento aí na sua mão beleza? bom vamos lá Flávio Arruda falou depois de me inscrever no canal do Leandro virei a chave tamo junto Flávio show de bola irmão deixa eu voltar o chat aqui galera para poder começar aqui a responder vocês tá? a Hotmart vende bem lá fora José cara vende demais José vende demais eu não sou tão focado na gringa assim na Hotmart porque eu estou com muito projeto ultimamente pessoal mas eu tenho amigos meus aqui que focaram só na gringa cara estão tirando uma grana assim violenta tá? violenta e para quem entende de lançamentos existe muitos bons lançamentos de produtos espanhóis para você aproveitar e a rede de display ó ela é excelente para captar leads para lançamentos é muito 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 boa tá? são leads muito baratos muito baratos mesmo obrigado Ana Paula obrigado Ana Paula ó o Alex pediu aqui estou na rádio um alô para o Alex Freitas de Alagoinhas tamo junto Alex você conversou comigo hoje não foi Alex? Alex aqui mora perto de mim show de bola Rosa Amazônica perguntou na rede de display só aparece deixa eu puxar para cá para não ficar olhando para o lado na rede de display só aparece o principal onde vejo outras campanhas da rede de display na rede de display só aparece o princípio eu não entendi a sua pergunta rede Amazônica se você puder refazer se você puder refazer tá? não entendi muito bem a sua pergunta Marcos E. Eiras perguntou irmão quanto preciso investir em anúncios na gringa até conseguir a primeira venda olha só meu querido para começar na gringa eu recomendo que você tenha pelo menos 500 reais para você fazer os testes de produtos pouco concorrido não quer dizer que você vai gastar esses 500 mas você vai precisar desse fôlego aí para você conseguir buscar ali a sua venda se for produtos de capa galera aqueles produtos top que mais vende é bom é bom você ter aí uns 1200 quadrado para você testar o produto e galera produto concorrido você não testa até o valor da comissão isso é um erro não vou falar sobre isso hoje que não é o ponto mas salva o teu dinheiro se você está pensando assim lá na Clickbank os produtos de capa dá 100 dólares de comissão então a comissão é 500 reais então fundo de funil eu vou testar o produto até 500 reais se vendeu beleza se não vendeu sai fora isso aí é furada isso aí é furada eu acho que aqui no YouTube eu compartilhei com vocês eu mostrei isso também no meu Instagram que teve um produto que eu vendi na gringa que ele estava me dando eu acho que foi 1800 de prejuízo ou 1200 de prejuízo um negócio desse tinha saído só uma venda ou duas vendas e estava dando um prejuízo muito bom eu sei que na outra semana eu ultrapassei o prejuízo e ainda fiquei com lucro de uma semana para outra por quê? porque eu estava na fase de comprar dados então se você vai anunciar produto extremamente concorrido na rede de pesquisa tem que ir preparado beleza? XPMarket perguntou alguém aqui na live já chegou a mil dólares responda aí quem já tiver chegado Leandro quem está começando não é melhor a rede de pesquisa? então Luiz se você tem pouquíssima verba eu recomendaria a rede de display por causa de todos os argumentos que eu acabei de te dar entendeu? o segundo melhor lugar sim o segundo melhor lugar eu considero a rede de pesquisa a rede de pesquisa mesmo seria o segundo melhor lugar com a estratégia também fundo e funil não quer dizer que essa estratégia é ruim se você tiver até um pouco mais de verba tem aqui uns 400 500 reais para iniciar pô, show de bola não quer dizer também que você não possa começar com 100 reais na rede de pesquisa e ter resultados mas eu acredito que é mais fácil você virar na rede de display beleza? quando uma campanha fica só impressões em andamento um a dois dias cara pode ser questão de leilão aumenta o lance aumenta o lance porque a sua campanha estava fora do leilão Amanda Soares falou aqui eu tive muita sorte de fazer uma venda de 80 dólares com menos de 40 reais parabéns Amanda olha só esse ROI aí galera gastou 40 reais e vendeu 80 dólares valeu Marcos Marcos está aqui agradecendo pelo conteúdo brigadão Marco tamo junto fala Leandro falei com você Salvador beleza José Silva lançamento como afiliado de produtos em espanhol no Zewa não Flávio os lançamentos de produtos em espanhol cara são no México na Colômbia Venezuela toda a sua América aqui Espanha tá normalmente os públicos são os países que falam em espanhóis que por sinal são muitos países que falam em espanhóis eu acho que o segundo maior faturamento da Hotmart é de produtos espanhóis em terceiro lugar acho não o segundo lugar são os espanhóis em terceiro lugar são os americanos em primeiro lugar são os brasileiros que nós é nós brasileiro tem muita gente aqui nesse Brasilzão os anúncios rodam nos shorts sim Lucas eles rodam nos shorts mas sinceramente eu não preparo um anúncio só para os shorts não eu só preparo o retangular e o quadrado e o próprio YouTube já distribui eles para mim nos shorts antigamente eu ficava fazendo essas imagens mas eu percebi que ele não roda tanto assim nos shorts roda menos mas ele roda sim mas não vale a pena focar só nele até porque galera o vídeo shorts ele não é bom para a gente que está fazendo o fundo do funil ele é um vídeo muito rápido o ideal para o fundo do funil é que você tenha um vídeo mais longo para dar tempo da pessoa entrar no conteúdo e comprar de você pelo menos 3 5 minutos 10 minutos é o ideal beleza? queria saber sobre os lançamentos pô José José Silva não me lembro agora se você José já é aluno do MDA acho que não porque lá no MDA galera tem um módulo bônus sobre lançamento lá eu explico não o meu amigo Bruno Matos eu conheço a estratégia mas ele acabou gravando para mim essas aulas e lá ele mostra como é que funciona como é que você escolhe o tipo de produto como é que você faz a campanha como que é esse esquema de capturar leads para o lançamento quais são as fases do lançamento lá dentro do MDA tem um bônus sobre isso pessoal irmão precisa investir em anúncios na gringa já respondi essa daqui ficaram muitas perguntas aqui agora vamos lá galera existe uma lista de ferramentas XP Market sim existe uma lista de ferramentas para facilitar a primeira venda na gringa tá lista de ferramenta no Brasil cara não não precisa não o que você vai precisar de ferramenta aqui no Brasil vai ser a sua hospedagem se você tiver a sua hospedagem e o seu site né poder ali colonar uma página fazer uma pré-cell é só isso que você precisa para o Brasil se for para a gringa aí sim vai precisar de outras ferramentas inclusive quando entra no módulo da gringa lá no MDA eu abordo a primeira coisa que eu abordo antes das estratégias é isso eu falo que vocês vão precisar de uma carteira digital para fazer a questão do saque eu vou explicar sobre as ferramentas que você vai usar como que vai analisar a concorrência então tem um monte de ferramenta diferente para a gringa fora do Brasil tá fora do Brasil que eu falo galera porque como a Hotmart está aqui dentro então você vai fazer a gringa na Hotmart mas usando a plataforma daqui do Brasil só que você vai anunciar para fora né de qualquer jeito beleza o que sugere testar cinco produtos com cem reais para cada ou um produto com quinhentos reais dia cara sem sombra de dúvidas sem sombra de dúvidas eu testaria cinco produtos com cem reais porque tu vai ter cinco chances de acertar se esse produto que tu escolheu para gastar os quinhentos reais ele não der bom tu gastou tua tu gastou teu dinheiro todo em uma única chance entendeu então eu pegaria cem reais para cada produto testaria cinco produtos produtos aí que custassem até no máximo um nove set como você está com uma grana a mais aí para testar eu pegaria produtos de até um nove set e que me dessem pelo menos aí cinquenta por cento de comissão eu faria isso alta chance de um ou dois desses produtos seu aí dar muito bom superar o prejuízo dos outros e começar a entregar ROI no teu bolso daí tu para os produtos que estão dando ruim deixa os produtos que estão dando bom faz uma nova garimpagem reinveste o dinheiro e bota novos produtos daqui a pouco você está com três com quatro com cinco produtos te dando ROI é assim que a gente vive galera escala dentro do digital desliga o que está dando ruim e vai mantendo o que está funcionando ó o Chaveiro Globo postou aqui ó cinquenta e oito anos o Antônio cinquenta e sete anos tá vendo aí que tem um público é uma galera já mais de idade assim né participando também aqui vindo para o marketing digital vindo forte muito bom Lucas essa live eu vou deixar ela salva aqui no YouTube sim tá Lucas você vai poder assistir pedagoga Isabel bora pedagoga vem ganhar dinheiro com a gente você está no vídeo certo ó o José Silva está indo para cinquenta e sete que é o presente de aniversário minha mentoria né rapaz já pensou cara se eu tivesse que dar mentoria de presente de aniversário para a minha audiência vocês querem me quebrar hein ó a mentoria aqui galera mentoria de graça aqui para vocês pô tá então aproveita aí Regina tem mais de cinquenta Revilino tem quarenta e um tá vendo aí galera tá chegando forte no digital pessoal estamos começando a furar bolha viu estamos começando a furar bolha o Lucas está doido para largar o emprego pô Lucas foi uma das melhores coisas que eu senti viu Lucas foi a liberdade cara de poder ser dono realmente do meu tempo né não ter outra pessoa que coordena o meu tempo cara isso é bom demais ó meu parceiro Anceles apareceu aí também simbora menino beleza ó já respondi as conversas aqui de cima ó a estratégia de página review em texto na gringa será válida deixa eu ver se eu entendi isso aqui a estratégia página review em texto muitas palavras chaves com a palavra review tem preço muito barato na rede de pesquisa Alessandro ó eu já testei um pouco isso ó o que Alessandro perguntou ele perguntou o seguinte se eu fazer uma estratégia de review na gringa acho que foi na gringa que você perguntou né é na gringa fazer uma estratégia de review na gringa onde eu vou montar uma página como se fosse um artigo de um blog né falando ali sobre o review do produto essa estratégia funciona sim cara essa estratégia funciona você anunciar para a palavra review e mandar para um artigo review o que não funciona galera inclusive eu já testei isso é você anunciar para a palavra review e mandar direto para a página de vendas isso aí não funciona tá não funciona já perdi uma grana com isso a palavra review é uma palavra barata só que ela é uma palavra que não converte na página de vendas a pessoa vai precisar ver um review para poder converter beleza Alessandro mas o seu raciocínio está extremamente certo meu irmão ó quando cadastra uma conta nova no Google tem que pagar 50 reais não precisa Antônio ele pede até que você gere o boleto você pode gerar o boleto mas não precisa pagar já maratonei todos os seus vídeos show de bola o ouro o ouro está na gringa o valor do CPC está mais barato do que na rede de pesquisa exatamente rede de display é muito mais barato o Rivelino parece que já faz né Rivelino display aqui no Brasil e quer ir para a gringa boa bom também beleza 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 pronto deixa eu ver agora as últimas perguntas respondi as primeiras aqui para honrar as pessoas que chegaram aqui primeiro se você estava lá no topo e eu não respondi a sua mensagem mande de novo se você está aqui no finalzinho aguenta aí que eu já vou te responder tá vou ficar mais uns 10 minutos aqui com vocês porque estou respondendo perguntas aqui Leandro para quem você está começando isso aqui eu já respondi quando uma campanha fica só impressões já respondi onde aparecem as campanhas da rede de display só aparece um produto para mim ver ah entendi agora Rosa Amazônia que você quer saber onde os anúncios da rede de display aparecem então pessoal o anúncio da rede de display pode aparecer em alguns lugares os lugares que mais importam para a gente é quando a pessoa assiste o vídeo a gente vai segmentar para determinados vídeos ok então quando a pessoa assistir aquele vídeo ou entrar naquele canal do produtor assistir qualquer vídeo daquele canal o nosso anúncio quando a pessoa estiver no computador aparece aqui do lado vai aparecer o vídeo e aparece do lado se a pessoa está no celular o vídeo aparece e a imagem aparece embaixo do vídeo é ali que aparece o display ele também pode aparecer quando a pessoa pesquisa na barra do youtube e na tela inicial do youtube mas ali é utilizando outras segmentações que eu não recomendo para agora beleza junielson o que eu acho de PLR cara acho que se for fazer o PLR de uma forma idônea ética sem lesar ninguém e fazendo um marketing honesto eu acho que está tudo ok vale muito a pena sim vale muito a pena sim Flávio entendi mas esses lançamentos que você citou seria como afiliado ou como produtor Flávio seria como afiliado pessoal como é que você como afiliado consegue participar de lançamentos beleza o produtor quando ele faz o lançamento normalmente ele ele captura o lead como a gente chama ele pede para a pessoa se inscrever ou em uma lista de e-mail ou em um grupo de whatsapp em um grupo de telegram e lá naquele grupo ele vai ficar mandando os avisos a live vai ser tal dia a live vai ser tal dia e manda por e-mail também aí as pessoas vão assistir a live e compram onde é que o afiliado entra nessa jogada o afiliado ele captura esses leads você vai gerar fazer anúncio para a página de captura do produtor onde o produtor vai pegar o nome o e-mail e o telefone da pessoa e vai jogar ela dentro do grupo na hora que ela acessar essa página já marca o cookie de afiliado no navegador da pessoa se ela depois comprar o produto você ganha a comissão mesmo que ela compre no link do produtor não tem problema pessoal não tem problema não sobrescreve beleza então se a pessoa clicou no seu link de afiliado depois ela clicou no link lá do grupo do produtor clicou no link do e-mail se ela comprar pelo mesmo lugar que ela clicou no seu link pelo navegador ela vai estar atribuindo a comissão para você beleza então é assim que funciona nós geramos leads e o produtor faz a venda no dia do lançamento porque que dá muito certo que vai ter uma pessoa ao vivo igual eu estou ao vivo aqui com vocês fazendo a venda para os clientes de vocês então acaba dando muito certo essa estratégia o José perguntou aqui sobre os graus do produto a não ser a produto que está com mais venda a produto que está com menos venda cara sinceramente seguindo aquela estratégia que eu mostrei ali para vocês de limitar o limite do lance você pode testar sem nenhum problema produtos com 150 graus beleza a grande vantagem quando a gente tenta produtos com menos graus principalmente produtos de menos de 21 graus produtos de 20 19 eu já percebi que a maioria dos afiliados vai até 21 e volta não sei porque a galera não desce os produtos de menos de 21 graus quando você galera consegue pegar um canal para anunciar display dentro desse canal e ainda não tem nenhum afiliado que anunciou ali você acaba fazendo um volume de vendas muito grande porque existe uma demanda reprimida um exemplo para vocês entenderem eu tenho o meu canal aqui do YouTube e aí vamos supor que eu nunca fiz nenhum anúncio de display no meu canal beleza o primeiro afiliado que fizer anúncio de display no meu canal vai bombar de vender porque até então as pessoas para comprar de mim elas tinham que clicar na descrição ou ir no primeiro comentário fixado e comprar agora já vai ter um banner aparecendo ali na cara dela chamando a atenção dela para ela já clicar e já ir para a página bem mais direto e como ninguém fez essa venda ali ainda a galera ainda não raspou aquele povo que estava ali ok? porque por exemplo imagina que já tem 3, 4 afiliados fazendo anúncio de display naquele canal então aqueles inscritos daquele canal aquelas pessoas que assistem aquele canal com frequência provavelmente já viram aqueles anúncios de display já compraram até através daqueles anúncios de display quem são os próximos que vão comprar? a galera que está chegando nova então tem um público ali que já foi raspado como eu gosto de chamar então quando você consegue pegar um canal de um produto que está mais escondido de um produto que não está na visão assim da galera cara tem muita chance de você bombar de vendas logo no início o meu sócio Celes ele conseguiu pegar uma fatia dessa eu acho que foi no mês de dezembro não lembro qual foi dezembro agora que ele conseguiu fazer 10 mil com um único produto na rede de display com um lucro absurdo quem não sabe o Celes já foi mentorando o meu hoje é sócio aqui está arregaçando de vendas aí na gringa beleza? então pega essa visão aí que dá para fazer desse jeito o José falou que não me conheci já maroto nos meus vídeos beleza vai entrar na mentoria le aguardo José tamo junto irmão não esquece de disponibilizar o documento não vou esquecer não cara se eu esquecer vocês puxam minha orelha que vocês são retados Ana Paula falou Leandro subi minha primeira campanha do Bing para aquecer a conta vendendo na Hotmart fui bloqueada e não consegui sair do lugar o que você o que você acha de começar pelo Bing olha o Bing também é muito bom é muito bom de começar atualmente galera o Bing ele está um pouco chatinho com essa criação de conta e não se assuste com isso às vezes o Google está um pouco mais chato às vezes o Bing está um pouco mais chato só que qual é a visão de vencedor qual é a visão de quem está rasgando o dinheiro do Bing ganhando o dinheiro do Bing é ok se tem muita gente que está perdendo conta que está sendo bloqueado e você está com a conta ativa significa que o leilão está com preço muito baixo então o Bing está assim um ouro para anunciar de CPC barato então se você já manja da rede de pesquisa ir para o Bing é uma boa tá bom agora lembrando como o foco dessa live aqui é quem está começando com valor baixo eu não recomendo você começar com R$100 com R$200 e tentar o Bing na gringa talvez talvez não seja a melhor opção pode ser que dê certo Leandro é aquela coisa galera não é um veredito 100% certo porque vai que tu consegue fazer uma venda duas vendas só que assim tu vai precisar de mais dinheiro para reinvestir até poder sacar as plataformas gringas que pelo menos aqui no MDA a gente foca o Bing mais na parte da gringa eu sei que funciona muito bem para o Brasil mas a gente vende muito mais no Bing na gringa beleza? na situação que está o nosso Brasil temos que buscar prender novos horizontes com certeza com certeza Silvana perguntou Leandro quantas suspensas devo deletar os dados se não deletar isso queima o nome olha a gente não tem certeza até que ponto até que ponto isso queima o nome o que eu recomendo fazer é você transferir essa conta para um outro perfil o que eu não tenho feito galera que eu já vi algumas pessoas ensinar é você eliminar o seu perfil do Google você sai arrancando tudo arranca tudo apaga e-mail apaga perfil de Google eu não faço isso não para limpar minha conta eu simplesmente transfiro a conta desse perfil para outro perfil e desvinculo o meu perfil original aí eu perco toda e qualquer ligação com aquela conta ok? é isso que eu faço bora hoje vocês perguntaram bastante vocês estão que estão hoje vamos nessa na tua mentoria você entrega mais que o curso? como funciona? faz o pitch faz o pitch galera é o seguinte a minha mentoria eu entrego as mesmas estratégias o que é que muda na mentoria? na mentoria comigo eu vou olhar para você eu vou ficar ali uma, duas horas abrindo suas campanhas conversando com você é eu e você eu vou olhar o seu problema eu vou analisar o tanto de dinheiro que você tem como você está testando como você está investindo que produto você está testando e a gente vai traçar um plano de ação ok? o meu programa de acompanhamento ele é composto por dois encontros individuais eu nem gosto de falar muito isso aqui no YouTube porque esse negócio pode mudar nem sempre eu estou com mentorias abertas tá? então verifique antes se eu estou com a mentoria aberta normalmente eu deixo o link aqui na descrição mas é composto por dois acompanhamentos individuais que eu faço com a pessoa mais 30 dias de suporte pelo WhatsApp no momento está sendo desse jeito porque no primeiro encontro eu vou justamente analisar suas campanhas tirar suas dúvidas e traçar um plano de ação do que você vai fazer dali para frente no curso como eu não tenho acesso às suas campanhas eu não tenho esse tete a tete com você eu não consigo fazer um plano de ação personalizado então lá no curso você vai ter um plano de ação geral e eu vou dar alguns insights se você tiver assim faz assim se você tiver assado faz assado mas na mentoria não na mentoria eu entro mesmo é como se a sua conta fosse minha conta eu faço nela ali o que eu faria nas minhas beleza? disponibilizo o modelo de pré-cell que eu estiver utilizando coisas que eu vejo que eu uso que você não está usando eu libero também beleza? então a mentoria ela é basicamente para isso tá bom pessoal? na situação boa essa aqui já respondi mentoria individual já falei que bom que você gostou da live viu Silvana? tamo junto melhor forma de pagamento no Google galera cartão sempre vai ser o melhor cartão você paga rápido pode botar no crédito você anuncia às vezes recebe dinheiro da venda só paga a fatura depois o Google débito automático é muito lindo o cartão ok? se não for usar cartão o segundo lugar que eu prefiro é Pix tem algumas contas que já liberaram o Pix tá? e se liberar o Pix na sua conta galera se atente em escolher o Pix na hora que criar a conta porque se você criar em boleto muitas vezes ele não deixa voltar pro Pix tá? então Pix é o melhor terceiro lugar mercado pago e último lugar o boletinho o boletinho é a última salvação quando a gente não está conseguindo fazer as outras coisas passarem mas é isso aí cartão, Pix mercado pago e boleto como a gente sabe quando o produtor não permite anúncios no canal ele fala na descrição inclusive né o mestre do Eds aqui o MDA é um dos produtos que eu não deixo fazer aqui fundo de funil no meu canal porque eu mesmo já faço eu produzo conteúdo mas 90% dos produtores não tem nem ideia do que é isso de rede de display no canal então ele não faz então se você afiliado fizer vai ser muito bom pra esse produtor beleza? então ele deixa na regra de afiliação ó o José Silva falou que através aqui dos vídeos do canal ele conseguiu entrar na Clickbank se cadastrar em um lançamento ó até que perdi uma boa oportunidade não conseguiu entender como funcionava o procedimento sugiro que você faça um depois bacana José como eu falei José esse conteúdo de lançamento eu já tenho dentro do meu treinamento tá? nem tudo pessoal eu também libero aqui pro YouTube porque assim sendo bem sincero né isso aqui são negócios e assim as pessoas pagam pra estar dentro do treinamento então elas adquiriram um produto exclusivo então não pode ser tudo que eu trago aqui pra vocês né mas eu já libero muita coisa gratuita aqui hein Gustavo boa noite meu amigo cheguei agora infelizmente perdi muito do teu conteúdo Gustavo essa live vai ficar no mínimo por sete dias aqui gravada então aproveita pra tu assistir ela depois entra no grupo do WhatsApp que vai estar na descrição aqui do vídeo tá? vai estar na descrição que lá dentro eu vou liberar o documento que eu passei nessa live aqui cara vai ser muito útil aí pra ti ó vocês são fogo hein tem desconto na mentoria pra quem tá aqui na live não pessoal eu até dou desconto na mentoria mas pra quem já é aluno da comunidade MDA tá bom pra quem tá na live aí não dá porque vocês não tão noção no quanto que eu entrego nessas mentorias tá? não é brinquedo não eu chego eu saio esgotado é tanto que eu só faço uma por dia quando eu aguento duas não beleza? posso colocar cartão de outra pessoa pra pagar as campanhas? Max Tuto isso é uma polêmica dentro do Google Ads então eu fui direto na fonte né? fiz uma consultoria com eles e perguntei eles me disseram o seguinte Leandro pode não existe uma política do Google que proíba porém você precisa ter autorização pra usar aquele cartão e pode ser que o Google peça alguma comprovação disso como é que ele pede? ele suspende a sua conta por pagamentos suspeitos e aí você precisa fazer uma contestação informar que você é o responsável pelo pagamento se o cartão for de terceiro você tem que justificar dizendo por que aquele cartão não é seu e de preferência mandar algum documento mostrar que você tem acesso a fatura alguma coisa pra você mostrar que você tem o direito de usar aquele cartão então assim pode usar mas pode ser que dê um pipininho ou outro ali o que eu tenho testado que não tenho tido problemas é usar mercado pago de terceiros por exemplo o que eu já fiz eu já fiz a conta da minha esposa e usei o meu mercado pago pra usar na conta no CPF dela e deu certo não tive problemas com isso o Gustavo completou aqui que ele e a esposa dele começamos esse ano nesse ramo porém estamos com algumas dificuldades na hora de começar as vendas tem uma dica rápida pô Gustavo é muito ampla ser uma conversa mas eu recomendo que vocês reassistam essa live aqui porque essa live cara tipo eu entreguei aqui o planejamento pra quem tá começando tá então peço a você encarecidamente que já vou finalizar em breve aqui já tô a quase uma hora e quarenta e aí você já pode reassistir ela beleza? a mentoria é diferente do treinamento pegando a mentoria pegando a mentoria pega também o treinamento ou vice-versa cara não pega tá o que que acontece galera esse meu programa de mentoria que eu falei pra vocês ele custa mil e duzentos reais tá bom? nesse momento aqui em que eu tô gravando o vídeo nesse momento aqui que eu tô gravando o vídeo eu tô dando um descontinho pra quem é aluno então se você é aluno eu tô dando desconto bom na verdade se você é aluno da comunidade MDA você pode me chamar no link que eu vou deixar aqui embaixo tá? tem um whatsapp direto pra mim aqui embaixo pra falar sobre mentoria e tem o meu instagram lá eu passo mais detalhes pra vocês tá? até porque como eu disse galera não é sempre que eu tenho que eu abro assim as mentorias porque eu consumo realmente muito do meu tempo valeu Gustavão obrigado pela compreensão viu? obrigado pela compreensão e galera é o seguinte eu vou aproveitar que vocês estão começando a dar uma relaxada aqui nos comentários eu vou estar encerrando essa live daqui hoje tá bom? eu acho que vocês conseguiram aproveitar eu pelo menos consegui passar tudo que eu queria passar aqui pra vocês até entreguei um pouco a mais aí do que eu tinha planejado mas é isso mesmo eu acredito muito nessa troca nessa energia nessa cara vocês aqui são são bons demais adorei esse network aqui com vocês pessoas extremamente educadas éticas que estão aqui querendo fazer o negócio acontecer tá? e José vou responder essa última pergunta aqui que nem falei sobre isso né? tô até esquecendo de vender o meu peixe né? fiquei aqui mais de duas horas e nem expliquei direito como é que funciona a comunidade MDA então galera eu tenho um treinamento completo que é o mestres do EDS lá dentro você vai ter mais de 200 aulas gravadas material didático pra você fazer download baixar modelos de páginas você vai ter suporte na área de membros vai ter suporte na comunidade fechada no Telegram e você vai ter lives fechadas com alunos pra ver nessa live que eu fiz com vocês eu faço uma dessa daqui só que é no Zoom lá você pode abrir a sua câmera abrir o microfone compartilhar a sua campanha pra eu analisar a sua campanha o professor Seles analisar a sua campanha tá? então tem toda essa parte dentro do MDA e lá dentro não é só o Google que eu ensino é Google e Bing e apesar de eu também rodar campanhas de Bing quem vai ensinar a parte de Bing é o professor Seles porque ele faz muito mais Bing Ads do que eu né? ele já faturou muito lá então a gente tá com essa parceria juntos ele também vende no Google Ads assim como eu então tem até algumas coisas de Google que ele vai começar a gravar pra trazer pra vocês ele tem feito umas experiências aí que tem dado certo a gente tem trocado algumas ideias inclusive aqui dentro do MDA né? eu tô assumindo um pouco mais essa parte estratégica essa parte de gestão do produto essa parte de tráfego então eu tô tendo que frear um pouco as minhas campanhas porque eu vou falar pra vocês viu? é gostoso mas dá trabalho galera você que tá trabalhando como afiliado você tá achando que dá trabalho galera ser produtor é outros 500 viu? é outros 500 tem que estar preparado não é fácil não beleza? mas na comunidade cara você vai ter Google completo Bing completo Brasil Gringa tudo que vocês precisarem vai ter lá dentro do MDA tá? a gente tá com dois planos pessoal a gente tá com um plano anual que você vai pagar ali anuidade né? você compra depois de um ano você pode renovar se você quiser e vai ter o plano ilimitado que é como se fosse vitalício é o plano vitalício né? só que a gente chama de ilimitado que aí você ganha acesso completo ao curso não tem esse negócio de assinatura você vai ficar com conteúdo aí pra sempre tá bom? eu vou deixar galera ó acessa aí mestresdoeds.com fazendo jabazinho aqui pra vocês ó mestres mestresdoeds.com quem quiser conhecer um pouco mais do treinamento eu acho que eu nem botei o link clicável acho que tá clicável tá? deixa eu ver se consigo editar isso aqui acho que não entrou aqui o link clicável né? https dois pontos barra barra mestresdoeds.com agora vai ficar clicável aí pra vocês tá? então esse aqui é a comunidade MDA galera espero que vocês tenham gostado tá? isso aqui não é pra vender curso pra vocês é óbvio que eu quero sim mais alunos é o meu negócio mas isso aqui não é só pra vender eu acredito muito nessa troca de energia de eu entregar e às vezes não é você que compra de mim mas às vezes uma pessoa que assiste depois uma pessoa que você indica Deus e o universo dá um jeito de conectar as energias que são necessárias tá? então muito bom esse papo aí com você obrigado Mariana por falar aí que o MDA é ótimo tá bom? Davi também que é aluno nosso que tá aí comparecendo bom demais Davi bom ver você aqui cara Renato colomar página não é a mesma coisa que pré-cell tá bom? recomendo que você vá na playlist aqui do meu canal Renato tem um curso de estrutura própria grátis aqui lá dentro eu ensino a você montar uma pré-cell do zero e a colomar uma página do zero são duas coisas diferentes tá bom? e sim Renato você vai precisar ter estrutura cara vai precisar ter estrutura pra anunciar inclusive galera as aulas eu gravei aulas novas agora em janeiro tá? tem duas semanas que saiu aula nova sobre essa questão de estrutura própria pra quem tá começando agora pra vocês terem uma noção de que o nosso curso ele tá sempre 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 ficando atualizado valeu? que bom já disso que você gostou aí cara da explicação sem enrolação às vezes eu paro pra dar alguns fundamentos pessoal pego um pouquinho nessa parte de mentalidade porque assim o que fez o meu jogo mudar não foi só a parte técnica foi 50% parte técnica e 50% eu cuidado do meu emocional do meu psicológico da minha mentalidade empreendedora tá? tragam isso aí pra vida de vocês que eu tenho certeza que a vida de vocês vai melhorar e muito também então é isso turma excelente quarta-feira pra vocês o carnaval tá começando aí hein carnaval tá começando em peso esse ano eu vou ficar aqui em casa produzindo acabei de vir de 15 dias de praia não aguento mais praia e como eu não pulo carnaval minha esposa tá quase de 7 meses vou tá aqui em casa trabalhando de boa relaxando aqui dê foco nos seus projetos também tá bom? e quem é aluno do MDA semana que vem a gente vai ter mentoria ao vivo com a gente vai ter mentoria igh e quem é aluno do MDA bacanaval oho e a gente vai ter a gente vai ter e aí eu posso